Sejam bem-vindos ao Politicamente Incorreto, um programa que trata a política sem tabus nem encenações, com a verdade e a honestidade devida para cada questão. Aviso, este programa contém linguagem que pode ser considerada chocante, pelo que se não estiver à vontade com obstinidades, comédia negra, sarcasmo e ironia, não o veja. André, muito gosto e muito obrigado por teres juntado a mim. Obrigado, Wesley Nelson. E o que vamos tratar hoje? Então, Sr. André, temos aqui uma data de bons temas para a gente pegar. Olha, temos aqui umas coisas que, se conseguirmos chegar ao final deste programa, nós, para quem não saiba, fica já a saber que o programa está a ser feito, vai ser depois passado em DIFRI, estamos a gravar neste momento, mas se este programa chegar ao final e não estiver a ir abaixo, é muito satisfatório, quer dizer que as pessoas gostaram e não houve ninguém que se sentiu propriamente ofendido. Desde já, pronto, dizer o que é que eu posso dizer em relação a este programa. Eipá, a gente vai dizer aquilo que pensa. A gente vai dizer aquilo que pensa, é esse o intuito. Portanto, não queremos aqui com isto ofender suscetibilidades e vamos não tentar fazê-lo muito, mas podem ter certeza de uma coisa que vai ser dito o que muita gente não quer ouvir. E, epá, olha, seja o que for, não é? Mandem ver. Portanto, Sr. André, vamos dar início às nossas festividades para começar o nosso primeiro tema. É uma coisa muito gira porque parece que a nossa Ministra da Cultura decidiu que, pá, olha, que alguns dos seus amigos culturais, chamemos assim, pá, estava a passar necessidades e então toca a fazer assim uma coisa bonita na televisão do Estado, não é? Opa, eu não quero ofender muito essa senhora, mas... Eu não, não, eu vou tentar ser o mais correto possível. Não vou andar aqui a pegar gente nem... Mas pronto, ok. Vamos lá àquilo que interessa. O que é que a senhora está a pensar? Não estou a perceber. Bem, vamos fazer uns concertos e tal, tudo espetacular. Os artistas vão tocar em casa e nós vamos ver no museu. Eu não tenho mais nada que faça. Eu não tenho mais nada que faça. O país não está no Estado em que está, nem nada que se pareça. Vão ventiladores, vamos comprar à China, mas gastamos um milhão de euros a fazer uns concertos espetaculares para entreter a malta porção de quarentena. E pôs assim para os mesmos. É para os amigos, eu não estou a perceber. Como se não houvesse mais artistas em Portugal, não é? Como se nós agarrássemos num milhão de euros e vamos distribuir para os artistas em Portugal, um milhão de euros... Se calhar, se for a dar 100 euros a cada, não sei se chega. Não sei se chega porque nós temos que pensar em artistas. Os artistas não são os gachos que fazem as musiquinhas e não sei o quê. E a malta que trabalha na área das artes? Os audiovisuais, no teatro, no cinema, etc, etc, e por aí a fora, que nunca mais acaba. Olha, isso é que coisa é que eu não percebo. Vamos fazer umas musiquinhas, opa, isto daqui a nada parece o Natal dos hospitais outra vez, não é? Isto, para mim, é só brincar. Isto, para mim, isto, sim, opa, tem um bocado de piada, mas não tem porque infelizmente estamos na situação em que temos... Pois, exatamente. E o Natal dos hospitais, atenção, ainda tinha algum ponto, ainda tinha algum ponto lógico. Agora, isto... Isto é o quê? Quer dizer, não há dinheiro para comprar ventiladores, mas vamos disputar um milhão de euros, tirar um milhão de euros da cultura, para que meia dúzia de artistas dos ricos venham cá tocar e façam umas musiquinhas em casa para toda a gente ver. Ainda por cima, como se não bastasse, como se não bastasse. Acho que um dos senhores que riram, se eu tiver errado, é um senhor chamado Fernando Tordo. Não é, não é aquele mesmo senhor que, na altura da troika, em Portugal, com a austeridade, fugiu para o Brasil porque não queria levar com a austeridade e dizendo que Portugal não ajudava e não sei o quê. Mas estamos a brincar com quem? Minha senhora ministra da cultura, façam-me um favor. A sério. Você se admita. É mais fácil. Você que se vá embora, a sério. Porque isto tem que usar, porque há problemas maiores e até os próprios músicos sabem disso. Os músicos e os artistas em geral. Estamos a falar, falei de músicos agora porque é um concertzinho que vai dar na televisão. Pois exato. É um concertzinho que vai dar na televisão. Eu compreendo, eu compreendo que os músicos e os artistas precisam de dinheiro para sobreviver e neste momento isto está a afetar toda a gente. Infelizmente há uma grande parte que continuam com os seus trabalhos, outra está em regime de lay-off. Os artistas é um caso muito particular, porque precisam de mercado, precisam de estar em cima do palco para dizer, vamos lá. Mas se eu consigo compreender que eles precisam de income, não é? Precisam de ninguém para poder sobreviver. Eu acredito que eles também compreendem que há uma situação com um bem maior em Portugal do que propriamente de andar-se a gastar um milhão de euros a fazer um concertzinho na televisão. Sim. Exato. Era preferível agarrar nesta receita e incluir essenciais a esses mesmos músicos. Está a dar certo. Digo eu porque isto para mim, o comum português, isto é uma afronta, é uma afronta à inteligência de qualquer um. Vamos fazer um concertzinho. Olha, já agora tragam os Jogos Sem Fronteiras também, não? Se calhar ganhávamos mais com isso. E agora eu comecei a pensar, quantas bandas de metal underground, aqueles do underground mesmo, bandas de folk e do rancho folclórico e não sei quê, com músicos, ou os músicos na mesma. Estás a perceber? Que é uma espécie de destra. Não há muitas bandas em Portugal, muitos músicos em Portugal que façam isso de vida. Mas estamos a falar de músicos, músicos a sério, não é o gajo do Pimba, não é o gajo do Pimba que ninguém vai trar o merda dele para tocar música em Pimba, que isso é o povo gosta, que fazem música para tocar no verão. Pronto, ok, isso é outra conversa. Estás a perceber? Agora há aqueles que ninguém conhece as bandas da mesma, estás a perceber, e que têm um trabalho por fora. Esses são artistas, esses que pagam, têm que pagar SPI e têm que fazer registro de propriedade intelectual e musical, ou artística, não importa qual seja, esses também vão estar incluídos nesse pacote de um milhão de euros, ou vamos só gastar um milhão de milhão de euros. Ainda não se pode começar com a telescola, porque ninguém sabe como é que vamos resolver o problema da telescola. Ah, mas um ser que se tem que trater a mágoa? Se eu quiser... Não se quiser, se quiser. Não se quiser que todos aqui me gelados com a testa, como de unicórnios. Pois o problema é que eu realmente... É que se puseram uns dois anos na testa, a menina vai pensar, é uma artista, se calhar também merece uns trocos, se calhar também aparece na televisão. Eu realmente, neste momento, estou muito preocupado para ver a Rita, o Flávio Mello, ou o Fernando Toro e os amigos e afins. Eu estou muito interessado em ver isso, porque não estou mais interessado em saber do estado do meu país. Eu não estou mais interessado em ver com os enfermeiros e os médicos e o tal... A classe hospital... Vamos falar nos hospitais, a segurança pública, as outras lá iremos. Mas é que são os hospitais, estamos a tratar de ficar a pandemia. Eu, se calhar, estou mais preocupado em saber se essas pessoas estão em condições físicas e mentais para continuar o seu trabalho. porque a fazer turnos de 11, 12, 13 horas seguidas, andar a levar a carga... E há quem faça 24. E há quem faça 24. Sim, mas estou a falar... É um problema muito acreditável. Mas sim, sim, sim. Se calhar interessa-me mais... Se calhar interessa-me mais... É a televisão... Estar-me a pôr a par das duas hospitais, dos centros de saúde e da população em geral... Fazer um update... Sempre... Eu sei que se atura, mas nos momentos é mais importante às pessoas teriam essa informação para saber como é que está o estado do país, do que perder o Mourito a ver um concertezinho do Fernando Tordo, ou não sei o quê... Opa, moro deus, vamos dar dinheiro a esta gente só porque sim. É para dizer que o Ministério da Cultura está a trabalhar. Olha, Ministro da Cultura não queria dizer isto, mas em princípio você já levou um X nas próximas eleições. E por isso o Governo não se pode agradecer, porque anda a meter os pés pelas mãos. Isto fica tudo bonito. Fora toda a gente diz que Portugal é um exemplo a seguir. Mas depois, para medidas mais importantes, decisões que são mais importantes, mete-se os pés pelas mãos. Provavelmente os X e podem dizer a Deus às eleições do próximo ano, está bem? Pronto. Mas, entretanto, tem que ter que pôr concertos semanalmente dos vossos amigos na televisão, que isso é muito importante para o país neste momento. Tá. Tenho imensa pena. Acho que não pedi ninguém, estou só a dar a minha opinião. E eu continuo a achar que há coisas mais importantes do concertezinho na televisão. Mas é se souberto. Se calhar podiam agarrar nesse milhão de euros. E a cultura, uma estrutura, abrir uma exceção e em conversações com os milheiros dentro do Governo, dizer, olha, nós temos um milhão de euros, em vez de fazermos um conselheiro, ou seja, que a região lá pode fazer conferência, suster, pá, deem-nos um salário mínimo. Portugal não deve ter um milhão de artistas. Quer dizer, se calhar até tem, mas artistas, provavelmente, vou falar de outro tipo de artistas, mas, mas, pronto, mas artistas, mesmo artistas, quem seja músico, ator, trabalham os atores individuais, não sei o quê, tenha dentro do campo das artes, porque já não deve ter um milhão de pessoas nisso. Óbá, se eles trabalham por conta própria, difícil, ir em cima de palco, ou têm que estar a representar para poder receber, óbá, o Governo faça um esforço, se sumem eles para um milhão de euros, pá, nem que seja um salário mínimo que todos recebam, uma vez que a sua atividade é completamente morada, pá, que os ajudem dessa forma. Agora, peguem nem que não de euros e digam assim, ora, nós não vamos gastar este milhão de euros, se a Segurança Social assumir, que é o Estado em si, assumir algo para essas pessoas que precisam, como todas as outras que precisam, e elas particularmente, porque dependem do público, e se não podem estar em espaços para as pessoas logo não poder fazer nada, que assumam o momento para que as pessoas conseguirem sobreviver, como a maior parte do país sobrevive com o caminho, queixa, é preferível neste momento específico ter um salário mínimo, não ter nada, porque não sabemos se é no próximo momento, não sabemos se é daquilo que vamos voltar à normalidade, mas o Estado que se assuma, o pagamento, nem que seja provisório, tempo, um mês, até a situação se estabilizar, depois voltar a normalidade, que assumam isso, porque depois há retribuição, depois assim volta, que as pessoas que não trabalham, ou sejam pagos, e não sei o que, e por aí fora, isto a meu ver, pá, e o Ministro da Cultura que agarra nesse milhão de euros e dedica outra coisa qualquer. ou então, os Ministérios, ou temos aqui um milhão de euros, que era para pôr-os no concerto, olha, se querem comprar uns não sei quantos ventiladores, mas o Estado em si, que é assim, não é, suma o mínimo para estas pessoas, para estas pessoas, para estragos percocos, afim de contas são trabalhadores também, eles precisam ganhar o dedo. Exatamente, exatamente. Vais a perceber? Exatamente, ministro da Cultura, minha senhora, eu aconselho-lhe assim, primeiro, se calhar é tentar perceber a cultura propriamente, não é, porque não é fazer um concerto em casa em que vamos gastar um milhão de euros, que não sei o que, e eu gostava de dizer, nessa história toda, desse milhão de euros, quanto é que vai cair outros artistas para o Brasil? Pois, exato. Porque há por uma logística por trás, tens de pagar o tal da RTP, está lá a drar, há uma data por fazer, esse dinheiro vai chegar a eles como, quando? Pois, exato. Pronto, se a ministra da Cultura acha que é muito importante, e o governo aceita isto, o primeiro-ministro aceita isto, dizem, senhor, ido lá e gastar um milhão de euros, com um vizinho, por exemplo, com os 10 amigos, pronto, tudo bem, se eles acham que isto está certo, meus amigos, nós vamos no lugar certo. Temos a ir no caminho certo, tipo ao vazio, tipo ao nada. E assim, todos admiram-se, quando houver algumas pessoas, quando acontecer de haver algum caso, já que estamos nesta pandemia, infelizmente, acontecer algum caso de uma horda, ou de uma complicação maior, esperamos que alguém chegue a morte neste exemplo que eu vou dar, de alguém que realmente precisava de alguma coisa, e o Sistema Nacional de Saúde não tinha, não tinha, porque estava escutado, ou que não tinha o equipamento. Depois eu quero ver se esse alguém, depois, se chegar à frente, e começar a fazer barulho e a bater a mão em cima da mesa, ah, mas se tiver um milhão de euros para gastar em um período de crise, crise sanitária, que mete-se acima do trabalho de qualquer uma pessoa. Estamos a falar num país, o país todo pode adoecer. Há pessoas que têm que estar lá na frente, infelizmente têm que estar. E é, e é verdade. Escorrendo o risco de... Mas não podemos ter, em casa, um ministro a tomar esta decisão. Mas isso foi eu, vale o que vale. Administrar-se a fazer melhor daquilo. No final de contas, é uma artista. Uma artista. Fazer uma coisa destas só pode ter. E realmente, é que só pode mesmo. Desde já, só aqui fazer uma parte para todos aqueles que não estejam a ver, estejam a ver depois deste programa, que por vezes... Isto claro que é uma fase ótima para quem está a trabalhar, por exemplo, com as redes sociais, mas também é uma fase complicada ao mesmo tempo. Honestamente, falando para todos aqueles que estejam aqui como nós e como todos os colaboradores da NAC, procuram fazer programas que vos possam informar e vos possam dar um ponto de vista das coisas de outra forma. E para todos aqueles que nos veem, quero desde já ser muito grato por isso. Todos nós estamos grátis por isso. Mas, isso é a coisa boa desta fase. A coisa má é que para todos aqueles que estejam a entupir as redes sociais, ou até junto pela internet só para estarem no Pornhub e um gajo quer estar aqui a gravar e está com problemas de imagem, e pá, deixe o Pornhub de lado e deixe o pessoal gravar como deve ser, porque estamos a tentar fazer aqui uma coisa minimamente séria e vocês estão a querer andar a esgalhar o pau, sabe-se lá porquê, está bem? Se sentem sozinhos e dizem pá, arranjei alguma coisa para fazer, tentem arranjar um cão ou um gato. E não estejam aqui a entalar as redes todas, porque isto nem qualquer outro dia normal, a ligação estaria sempre boa. Eu tenho router mesmo aqui ao lado do PC, praticamente, está aqui nem um metro à frente, e por vezes a ligação falha porque há quem esteja no Pornhub, ou a ver uma merda qualquer estúpida na, sei lá, daqueles programas esquisitos que passam na MTV. Portanto, é pá, tomem em juízo e vejam programas, vejam coisas que vos possam educar um bocadinho também. Já agora, não perdem nada com isso. Pronto, isto só para dizer que já sabem algumas das razões porquê da imagem por vezes parar um bocado, e do som por vezes também falhar assim um bocadinho, porque também tem a ver com isso. Portanto, continuidade, e não perdendo a questão aqui do Governo, temos que passar aqui a um tópico que ainda agora foi falado durante a semana, isto para mim não é grave. É gravíssimo. E vamos agora, vou aqui até passar à notícia para vocês verem, que é uma notícia a partir do site de Ordem dos Médicos, que é a questão dos doentes não Covid. E o que é que são os doentes não Covid? São aqueles doentes que sempre foram prioritários a vida toda, as pessoas têm AVCs, aquelas que são doentes oncológicos, por aí fora, por aí fora, e que neste momento não estão a ter as condições devidas para poderem ir aos hospitais, porque as pessoas realmente têm medo. E a questão aqui, que tem sido muito falada, é que realmente, por mais que já haja um hospital ou outro, pelo menos ali no que toca ao hospital, acho que é em Abrantes, que se preparou para receber só doentes Covid, vamos lhe chamar assim, doentes com o vírus do Covid-19. A questão é que há outros hospitais que ainda não estão, continuam a receber doentes com Covid-19, e não se está a pré-definir, não se está a pré-definir a situação como deve ser, de forma que as pessoas que tenham outro tipo de problemas de saúde, os considerados doentes prioritários, como já disse, sejam doentes respiratórios, sejam doenças oncológicas, seja o que for, seja com AVCs, seja o que quer que seja, não está a haver uma logística devida nesse ponto, em forma de poder, que as pessoas possam se deslocar ao sítio certo e poderem ser tratadas devidamente, sem correrem o risco de chegar lá, e já não basta terem problema de saúde, terem cancros, terem 30 por uma linha, e ainda acabam sendo com mais uma doença que é potencialmente mortal, principalmente nestas pessoas, que já têm uma saúde débil o suficiente, digamos assim. André, pegando neste assunto, e dando continuidade porque estávamos a falar no que toca à questão da cultura, queiramos ou não, está-se a investir em tanta coisa que não se está a investir coerentemente, mas estamos a esquecer tantas outras coisas que são tão importantes e parece que nem interessa. Pois, uma boa solução seria pegar na Ministra da Cultura e meter no Ministério da Saúde. que, talvez, ela arranjava aí 3 ou 4 milhões para fazer um espadáculo com enfermeiros a dançar, digo eu. Mas não, isto é só para ver, desculpa não estar a fazer a piada, se é que a gente não pode estar a brincar com... Não, exatamente, exatamente, sim, sim. Porque o tema é mesmo sério. É muito grave, é muito grave. Isto só demonstra o estado do Serviço Nacional de Saúde. Só demonstra o estado do Serviço Nacional de Saúde. Porque aparentemente, aparentemente, nós vemos um noticiário, vamos ver o balanço nacional e não sei o quê, é aquelas coisas todas que é informação que nós precisamos saber, mas também que fica um bocado chato. Porquê? Porque depois há uma discrepância. Pode parecer que eu neste momento estou a ter uma discrepância em relação... Não estou a ser coerente no meu discurso com aquilo que disse ainda há pouco tempo. Ainda agora mesmo, quando disse que tenho mais coisas que faço, precisava-me a mim saber como é que está o estado do país do que andar a ver um concertezinho. Pois, exato. Eu sei que disse isso, mas também preocupa-me, também preocupa-me. Eu ver um noticiário e depois, de repente, pode lembrar um livro do Sarmago, que é No dia seguinte ninguém morre. O livro que começa a aceitação também é o Reino de Trinitências da Morte. É que no dia seguinte ninguém morre. Ora, se eu fizer um paralelismo como isto, em Portugal ninguém morre, não se tinha corrido 19. Pois, exato. Ora, isto tudo para dizer o quê? Até mesmo a ordem dos médicos, e como tu referiste e referiste bem, os doentes não-Covid, o que anda a preocupá-los, e devia preocupar as pessoas todas, e as pessoas que ainda deviam aproveitar para criar um movimentozinho, se preocupassem mesmo com isto, porque a partir de agora, aparentemente, é que se não tiveres Covid-19 não vale a pena ir ao hospital. A não ser que tenhas muitos sintomas. Se tens muitos sintomas, tens Covid-19. Agora, se não tiveres Covid-19, não vale a pena. Porque, ao que parece, isto foi todo suspenso. A logística e a organização disto foi muito mal feita. Porque tu tens doentes que são doentes oncológicos, tens doentes que são doentes cardíocos, outros com doenças renais, casos de amodial, por fora. Isto está transformado numa situação. Cirurgias que já estavam marcadas e que eram supostas de ser efetuadas. São cirurgias que são mesmo necessárias. Tens anos de situações, por aquilo que eu estive a ler neste comunicado da Ordem dos Médiuns, que preocupa. Eu concordo com o comunicado deles, em que eles dizem que sim, nós percebemos a situação. Mas há mais gente em Portugal que tem outras doenças que precisam de ser tratadas. Não é por nós termos, neste caso, uma pandemia que nós sabemos que existe e tem algum agredado. Não é aquilo que nos tentaram pintar. Não é aquilo que nos tentaram pintar. Isto não é a gripe espanhola. A gripe espanhola, no princípio do século XIX. Em 1900 se troca ao quase. No princípio do século XX, desculpa. Não é a gripe espanhola. Não é a peste negra. É uma coisa que nós temos de ter cuidado. É, é verdade. Temos de ter cuidado. Temos que dizer, como nos tem dito, o isolamento social, essas coisas todas, as precauções físicas, não sei o quê. Isso eu compreendo. Mas depois há coisas que não se pode deixar de parte. Mas não para dizer, agora estamos numa pandemia, o que conta só a pandemia. Pois, exatamente. E os doentes estão acamados. E os doentes estão a fazer tratamentos oncológicos que precisam desse tratamento, senão vão morrer. E tudo o que acontece? Pois vamos metê-los nas estatísticas do Covid-19. Pois, exato. Pois vamos metê-los nas estatísticas do Covid-19. Porque ou eu muito me engano, ou eu muito me engano, mas a primeira pessoa que faleceu em Portugal, se não tão em erro, era aquele senhor que era do Amador, acho que foi mensagista para lá, logo foi. Sim, penso que sim. A pequena notícia veio logo dizer que morreu uma pessoa vítima do Covid-19, ou um senhor com 80 anos que o estava contra um cancro. Pois, exatamente, exatamente. Exato. E a seguir atramos estas coisas do mesmo saco e deixamos andar. E aí? Ora bem, eu acho que havia de haver um escrutinho e deviam pensar um bocadito melhor como é que este tipo de situação deve-se resolver. Porque a pandemia existe e existe. Essas pessoas que têm essas doenças e têm que fazer esses tratamentos obrigatórios já são só por si pessoas de risco, independentemente da idade. Porque tu podes ter 30 anos e ter insuficiência renal e precisas de um transplante de risco, o teu sistema imunitário está fraco. Sim, exatamente. Exatamente. E precisas de um transplante de risco. E quando é transplante de risco, tu não vais lá, faz muita cirurgia e manda-me para casa. Não, tens que lá ficar, não sei o quê. Isso é os procedimentos normais. Agora, nós não podemos só. É pensar que só existe o Covid-19. Pois lá. Existe, existe. É grave? É, mas neste momento só estamos a pensar nisso. Só estamos a pensar nisso. Estão a ser tomadas as melhores opções? Estão a ser tomadas as melhores opções? Se calhar não. Se calhar olhemos para a República Checa. É um país que tem mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que Portugal. Cerca de 10 milhões. Pouco mais. A primeira medida que eles adotaram foi a obrigação de toda a gente usar máscaras. Vamos olhar para os números quase por comparação. e apareceu mais ou menos na mesma altura. Os números são assim. Não tem nada a ver. Entre a República Checa e Pordal, não tem nada a ver. Casos positivos de mortes por aí afora, pronto, não tem nada a ver. Isto sim é aquela coisa que me preocupa. O sistema nacional de saúde, pura e simplesmente, não pode esquecer aqueles doentes que infelizmente têm essas doenças e que não têm Covid-19. Eles têm as consultas marcadas, têm as cirurgias marcadas, têm os acompanhamentos médicos marcados, como devem ser. E as consultas de periaforas para ela estar mais rápido. Isso tem que ser ato de continuidade. Exatamente. Exatamente. E tem que ser criado uma logística em que a segurança impere antes de tudo o resto. porque estes pacientes, se não tiverem o tratamento como não se fosse ter, vão morrer. E se tiverem um mau tratamento porque estão expostos ou vão ao hospital em que existe uma exposição, por uma circunstância ou outra, que o esperamento não exista, o que está aqui em questão, o que estou a por em questão é que estes pacientes não podem perder, não podem perder, aquele acompanhamento médio que já estava marcado. Porque aquele acompanhamento médio que já estava marcado é por alguma razão. É porque é importante. Há pessoas que esperam seis meses por uma consulta. Há pessoas que esperam um ano ou dois por uma cirurgia. Sim, sim. E agora, porque há uma pandemia? Ah, não. Agora podes esperar mais um ano. Agora podes esperar mais um ano. Não, isso não pode ter. Tem que ser dado continuidade. Bem, tem que resolver isto porque isto é uma situação muito preocupante. Aparentemente, temos cada vez menos pessoas nas urgências, a ir às urgências. Porquê? Se você estiver a sentir mal, lide para a linha do SNS24, você vai falar com uma enfermeira que nem sempre funciona bem. E depois ela vai dar um aconselho e basicamente o aconselho é esse. Não, independentemente disso, aqui a questão é, se tiveres mesmo os sintomas, se calhar aconselham-te a ir. Se calhar aconselham. Mas a primeira coisa que digo, eu estou-te a dizer isto, porque isso aconteceu comigo a cada dia. Estava meio a me sentir mal. E como não sabia se havia táxis ou se havia, pá, porque eu não com dúvida, tinha que ir para o hospital, então vou comer para a linha. Depois começaram a dizer quais eram os meus sintomas, eu não sei, que não tinha nada a ver com o Covid-19. Estava com um ataque de ansiedade, tinha a ver com outra coisa qualquer. E era a primeira coisa que me disse, para aquilo que você estava a dizer, você precisa de ir. Você não precisa de ir, porque você vai para as urgências, já vai para um lugar que é compenado. Ou seja, o H1N1 e com não sei o quê, você vai para o sítio que já está sujo. Desculpa. Eu vou com o sítio que já está sujo. E compreendo porque há pessoas que doem para lá. E as pessoas que estão mesmo doentes e precisam de lá, o conselho é esse, não é? Pois, exato. Exato. Porque a gente sabe que é impossível. Porque a gente sabe que é impossível fazer consultas ao domicílio. Porque há uma população envelhecida por natureza. Não existe logística para isso. O que tem a ver é uma definição do que acham os casos proprietários. e não deixar de parte e não fazer o esquecimento ou dizer, olha... Ou seja, no princípio de maio, tu eras prioritário. Agora, como apareceu o Covid, não és. Agora já não és prioritário. Isto não faz sentido. Se uma pessoa tinha uma doença em janeiro ou em fevereiro, essa doença continua. Se era doente oncológico em janeiro, continua a ser. E se não tiver o acompanhamento, vai deixar de o ser. Infelizmente. Mas, pronto, eu nisto concordo com o acordo dos médicos. E acho que tem que haver uma agilização de meios. Neste sentido, tem que haver mesmo uma agilização de meios. Porque estas pessoas... E a maior parte delas são pessoas que, independentemente de ter idade ou não, mas dos 50 aos 60 anos para cima. As pessoas já trabalharam a vida toda, já descontaram, já pagaram os seus impostos, já pagaram o sistema nacional de saúde. E têm o direito de... Se são prioritários, por análise médica, por acompanhamento médico, que são prioritários porque precisam de cirurgia, porque precisam de acompanhamento de quimioterapia e essas coisas todas. Isto não pode ser adiado. Exatamente. Isto não pode ser adiado. Não se pode andar a pegar uma coisa de preocupação. Porque isso depois começa a preocupar as pessoas em si. E, claro, a cresce, os fatos de ansiedade, podem levar outros problemas que as pessoas não têm e acabam por ter. Pois, exatamente. O problema é esse. Isto torna-se grave. Isto torna-se muito grave. Isto torna-se muito grave. A gente tem a altura de andar aos dedos a este e a aquele. E só continuam a achar que não é gestão hospitalar. A gestão hospitalar, no caso da gestão da saúde do Ministério da Saúde, deviam ter salvaguardado, logo de inviato, estes casos. Isto tipo de situação devia ter sido logo salvaguardada. Quem tem consultas que já estão sobre acompanhamento, são casos, não vamos dizer críticos, mas se não tiver alguma gravidade, precisam de acompanhamento. Isto não pode ser cancelado. Isto tem necessidade de continuidade, porque o tratamento que essas pessoas necessitam. É a ver o que é que eles vão fazer. É ver se o Governo vai ter em mente de conta e de consideração esta preocupação da Ordem dos Médiuns, que eu acho que preocupa mais, e não interessa mais aos portugueses do que o Conselho da República. Pois, e é bem verdade. E isto era bom que pudesse começar a haver algumas decisões mais valentes, digamos assim, do que se tem visto. E agora quero pôr também aqui, antes de passarmos ao próximo tema, também vou ter aqui abordar esta questão, que eu ainda muito recentemente estava a conversar sobre isto com uma familiar sobre isto. E é grave o que é, o constante acordo que nós vemos entre Governo e Presidente, neste caso falando entre o Primeiro-Ministro e o nosso Presidente da República, o Professor Marcelo, que temos o Professor Marcelo constantemente a pedir medidas mais efetivas, de forma a se poder combater esta situação agora do Covid de uma forma mais forte, mais valente. e temos o Governo que continua sempre a querer aligerar a situação, principalmente as nossas Ministras da Saúde. Pronto, e lá, Ministro da Saúde e outros, pronto, os Ministros da Saúde. Sei como é da saúde, a outra não sei o que é que faz, honestamente. Agora, sou estúpido de dizer isto assim, mas é verdade. Eu sei, pá, perdoem-me eu estar aqui a abordar isto desta forma, até parece que a gente não estudou os temas e nós não vemos os notícias, só que sinceramente eu vejo sempre aquelas duas pessoas, juntamente depois com o Presidente da República, que passam a ver a querer aligerar tudo, e podíamos ter feito, ter tomado decisões como a Dinamarca tomou, por exemplo, em que Pogô fechou fronteiras, a Noruega teve casos que fechou fronteiras, a Nova Zelândia, a Austrália fizeram a mesma coisa, e conseguiram atacar ali a situação de uma forma mais valente e com muito menos casos do que aquilo que nós estamos a ter. É verdade, nós não chegámos ainda ao número aqui dos nossos vizinhos de Espanha, mas agora também ponho esta questão que eu tenho vindo a pôr a muita gente, que é até que ponto é que o controle fronteira e isso está a ser devidamente feito, quando nós tivemos, antes agora de termos entrado nesta fase que agora estamos de clausura, esta fase de clausura mais intensa, esta fase em que estivemos, não é? Em que estamos, em que houve pessoas a chegarem a partir de voos e conseguiram entrar no país sem ter havido uma avaliação devida, de melhor exemplo. pessoas no noticiário a dizer que entraram, aí também fizeram um controlo, controlo, a temperatura e afins. Ah, não, não me fizeram nada. E estamos a falar nos aeroportos continentais. E está aqui, tenho aqui do outro lado o senhor André, que me vai deixar mentir, que ele vive neste momento, ele está vivendo no Funchal, e temos visto, e neste ponto, o meu aplauso ao governador da Madeira, que é um homem de coragem o suficiente, para chegar ao ponto de dizer, não, o governo central está aqui a fazer-me uma grande borrada e está a saber o que se está a passar e o governo regional pegou e disse, não, a situação vai já ser estancada aqui, antes que o nosso povo comece também a morrer aos poucos. e a questão aqui é que eu, e agora eu ponho aqui esta questão, para não estar aqui a querer fugir muito à questão que eu estava a falar aqui é, como é que nós podemos admitir, aceitar que temos o presidente a tentar ser coerente e temos um primeiro-ministro que parece que não quer saber do que o presidente diz, basicamente. Ora bem, como é que pode responder a isso? Bem, eu acho que isso, para já, para já, é, para ser bem, é para ser bem ficar bonito na fotografia. Ora, e se me permites responder? Como é que pode fazer isto? Claro que sim. Até é isso. Assim, eu compreendo que as medidas tinham, tinham que ser tomadas. as coisas, digo. Agora, as pessoas não fazem muito sentido. Não é que eles, não é propriamente que o presidente da República quer uma coisa e o primeiro-ministro faz outra. Não é bem assim. A questão não é essa. A questão, acho que isto é tudo para perceber. Vamos diluindo assim a coisa um bocadinho mais só. Bom, vamos passando a ideia aos portugueses. Isto, pá, isto resolve. Pá, isto tudo controlado. Não dá, mas amigo. Não dá. Já deu para ver. Já deu. Já deu. Já deu. Aquelas duas senhores que lá aparecem, que a ministra da Saúde e a outra senhora deve ser a secretária de Estado ou dos assuntos parlamentares. Pá, não sei. A outra senhora que nunca consigo me lembrar de aquela forma. Mas, sinceramente. Não sei. É assim. Eu acho que és tu e eu e a parte do povo português deve perguntar a mesma coisa. Mas pronto. Não põe nem caso à senhora. Ora, senhora. Dê-me só um segundito. Eu vou acender aqui a luz. Isto está a ficar um bocadinho escuro. Desculpa lá. Está à vontade, está à vontade. Ora, se calhar, já vemos um bocadinho melhor. Ora, vemos sim senhora. Dando continuidade. Isto para dizer o quê? E primeiro temos que começar para isso só para nós vermos como está aqui um bocado. Andamos aqui todos os amassos. Andamos aqui todos os amassos um bocado. Porque, repara. Se eu trabalhasse numa empresa, se eu trabalhasse numa empresa qualquer que tinha que apresentar dados estatísticos. Ora, eu lia uma apresentação e depois apresentavam os dados duplicados. Duplicados. Veio que essa senhora fez quando foi os casos do corpo. Veio dizer que eram 900. Um dia a seguir veio-se corrigir. Não, não. Afinal, houve uma duplicação. Afinal, eram 400. Primeiro, esta seria logo à vida. Logo, porque se eu estivesse a trabalhar e fizesse uma coisa dessas, numa apresentação de dados duplicados, dizemos, gostamos muito de ir, mas vais fazer outra coisa qualquer. Não é responsável de nada. Exatamente. Só por aí já demonstra, só por aí já demonstra a coisa encostada que vai. Outra coisa que acho muito interessante, que é toda a gente pede o distanciamento e não sei, essas coisas que eles pedem. E eu não estou a prestar a tua questão e já vou te explicar porque isto tem assim um bocadinho de caminho a percorrer, pelo menos a minha opinião. Pelo menos é um bocadinho de minha opinião. que é medidas de contenção, isolamento social, etc. Essa coisa toda que a gente sabe que tem que fazer. Sim. Mas uma coisa, qual foi a última vez que eu vejo o representante do governo português a falar na televisão com uma máscara? A ser o próprio e a dar o exemplo? Eu andaste também no Covid. Então, pronto. Então, pronto. Aí está. Só por aí já dá para ver que isto é uma espécie de Portugal para os pequeninos. Aqui a gente a comanda e fazemos tudo o que queremos e bem entendendo. Por um lado, eu compreendo que o Marcelo Velo de Sousa peça. Porque assim, ao contrário do que as pessoas pensam, o Presidente da República não tem assim tanto poder. Não, não tem isso. Não tem. Tem poder de poder. Ele tem o poder de veto. Deve ter mais alguns poderes, mas aqueles que eu sei de certeza que têm... É o veto e o indulto. É o veto e o indulto. E o poder sobre as forças armadas. Pronto. Desculpa, não entendi. O resto. Tens que repetir o poder sobre o quê que eu acho? E sobre... E tem a seguir o poder sobre as forças armadas. Ah, exatamente. Sobre o exército. Exatamente, pronto. Era só porque nós falhou o som temporariamente. Estes dois, eu sei de certeza que ele tem poder. Agora, o resto não sei. O que eu posso fazer, muitas vezes, é dar recomendações ao Governo. É fazer recomendações. É que não faz recomendações diretas, mas vem a pouco dizer... Pessoal, nós podíamos fazer assim. Estamos todos a trabalhar no mesmo sentido e blá, blá, blá. A seguir ao Governo, decide lá o que é que entenda. Lá decide o que é que quer e bem entenda. Agora, o que eu acho neste estudo é que está-se muito preocupado. Já se passou a fase de estar preocupado com a população. Já se passou essa fase. Daqui para a frente, tudo o que disserem sobre os casos e não sei o quê, é tudo mentira. Eles já estão a dar números. É estatística. E eles agora estão meramente preocupados em saber como recuperar de uma crise homem. Pois, exato. Que é para onde está tudo virado. É para onde está tudo virado. Porque agora, já a União Europeia andava há 12, há 3 anos a tentar banhar como é que ia fazer um profundo de salvação, digamos assim. Agora, uma espécie de aerobounds, que agora vos iam falar com o coronabounds. Agora estão todos preocupados com isso. Porque agora o estado da população, isto mais morto, menos morto, a ideia é esta. Claro que a gente tem o mínimo de mortes possível, como é óbvio, o mínimo de óbito possível. Queremos que isto passe de uma vez só. E depois estas discrepâncias é... Pá, está bem. Vamos dando assim uns números, ok? Vamos dizendo que isto está tudo bem. Espero bem que seja verdade. Espero bem que seja verdade, obviamente. Vamos dizendo que isto está tudo bem. Vamos controlando aqui a coisa. Estão preocupados já estão falando. Já estão preocupados falando com as eleições. Claro. Claro. É o falso populismo que aí anda. É o falso populismo que aí anda. É assim, depois a seguir a de mim, não sei o que, aparecem as extremas direitas e não sei o que, virou de cima, quando pegam nas coisas mais pequenitas e começam a fazer a desmiuçar para ali a fora e a fazer o que se quer. Pronto, o grande problema está aí. Agora, se eles andam em concordância ou discordância, vamos ser honestos, eles querem o melhor para o país. Qualquer um está a pensar, o menor para o país. Porque provavelmente tens duas grandes soluções para o país. Tens uma solução, uma boa solução de esquerda, tens uma boa solução de direita. Neste momento não tens solução nenhuma. Pois, exato. Neste momento não tens solução nenhuma. Porque há medidas que estão a ser tomadas em cima do joelho, infelizmente, e nós acabamos de falar uma. Sim. Os doentes não Covid, o Ministério da Saúde, para tudo como se fosse Covid-19. Não há mais doentes. Agora estamos a tratar de ir em cima do joelho porque a ordem dos médicos veio dizer, então, como é que é o resto? Nós sabemos que existe o Covid-19 e o resto. Agora temos que andar a trabalhar em cima do joelho. Só demonstra que o trabalho de casa não foi feito. Só demonstra o Estado em que o Sistema Nacional de Saúde está... Mas pronto, isso sou eu. Eu acho que já estão a tentar preparar minimamente aquilo que vai acontecer no próximo ano. É disso. Pois, exato. Vai acontecer, a União Europeia já disse. Dinheiro para a saúde, tá. Já estão à vontade, há dinheiro para a saúde. Para as outras coisas não vai haver. Para as outras coisas eles vão ter uma listinha de obrigações. Foi o que o senhor de Holanda veio dizer. A forma que ele disse que nós podemos condenar, mas o conteúdo não. Pois, exato. O conteúdo não. A forma que ele veio dizer, condena-se. Agora o conteúdo é que ele está lá, não. Quer dizer, nós vamos emprestar, ok. Então, nós seguimos as regras todas e agora, como é que é? E isso aí é a clave mais importante. Que é o pós-Covid. Porque esta pandemia vai passar. Eu acredito que isto no próximo momento... Ora, estamos em Abril, não é? A meio de Maio isto já passou. A meio de Maio já voltamos todos à vida, todos a trabalhar, está tudo bem. Pois, exato. De uma forma muito genérica, isto vai acontecer. O Irão que é o Irão, é mais casa do que nós. Os trabalhadores, quem trabalha, não sejam de risco, nos grupos de não risco de trabalho, de não risco, voltam a trabalhar amanhã. Têm mais mortos e mais casos que Portugal. Não é para aí. Eu só queria que isto vai passar. E vai passar de entre em pouco. Eu acredito mais um mês. A coisa já está mais ou menos resolvida e controlada. O problema são as escuelas. Porque, por muito que eles tentem mostrar... Mas é a realização que eu tenho. Por muito que eles tentem mostrar que não existe ali, uma coisa a dizer, um desalinhamento. Se é que esta questão existe, eu acho que existe, mas pronto. Parece-me a mim que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República não estão propriamente bem alinhados. Não estão. A mim parece. Não estão. Também. A questão é exatamente essa. A questão é exatamente essa. Mas há tal coisa. Porque, felizmente, nós não temos uma ditadura. Neste momento, temos um estado em que a democracia está... A democracia continua. Os nossos direitos é que estão suspensos. Pois, exatamente. Eu acredito que a pessoa já está a falar isto para um caso de ditadura, mas... Isso só o futuro dirá. Os conspiracionistas. Os conspiracionistas, sem sombra do governo... E se os conspiracionistas, certamente já estão a levar isto para um caso ditatorial. Porque depois há... Porque depois há empresas que continuam a faturar e muito. E as empresas dilatadas duplicaram... Está bem, mas olha... Um espaço todo... Mas olha, André, eu até te dou um exemplo melhor, mais uma vez um caso em família. Estava a conversar também com um familiar na estúdio isto há uns tempos atrás. E... E soube da situação de, por exemplo... Porque está a fazer estas grandes super empresas que produzem máscaras e por aí fora. E vou-vos contar aqui isto porque não tem mal nenhum. Em que uma máscara, imagino, uma caixa de máscaras que normalmente, comprado na farmácia, normalmente custaria 5, 10 cêntimos por cada máscara. Digamos assim. E uma ou seis pessoas compravam as caixas. E soube que a mesma pessoa, isto sendo uma familiar não, um familiar não, estava a contar que tentou comprar uma máscara. Tentou comprar uma caixa e ligou para a mesma farmácia. A farmácia que usa há anos o mesmo sistema, portanto, não vou estar aqui a dizer qual é que é as farmácias. Ou neste caso, a empresa farmacêutica, porque está espalhada pelo país, porque isto é uma empresa farmacêutica, não é uma farmácia em específico. A empresa farmacêutica tem farmácias espalhadas pelo todo o país, a partir daí terem as conclusões que quiserem. Só aqui na zona da Covilhã, que é onde eu vivo atualmente, há cá duas farmácias dessas, pronto. A partir daí, até já disse bastante, porque não há mais empresa farmacêutica com duas farmácias com o mesmo nome. A partir daí vocês já sabem o que é que eu estou a falar, cada um tira as suas conclusões. Isto pode dizer o quê? Que por cada máscara estava a pedir 1,70€. Uma máscara que não é... Para quem não sabe, existem 3 tipos de máscaras. E um desses tipos de máscaras, curiosamente, eu também tenho uma em casa, que comprei que é máscara de construção, para quem anda na construção civil, tendo cá uma que na altura precisei para fazer uns arranjos em casa, em que o sistema é exatamente o mesmo, que limpa até 90% das partículas. E esse tipo de máscaras que eu comprei na loja dos chineses, a custar 2€, nos dias 2 temos as grandes empresas farmacêuticas, a venderem-nas aos 10€ e 15€ e 20€ e se calhar mais, só para os médicos, para os enfermeiros ou para os casos de grande risco. E está-se a vender máscaras banais que... Um gajo, olha, se calhar com um bocado de papel higiênico e uns elásticos, fazes uma máscara que te vai reter até possivelmente 40, 50% de toda a umidade que a gente possa respirar, porque é o que estas máscaras vão fazer, a custar 1€ e 70 a cada máscara. Até mas que merda é esta? Mas as pessoas estão aqui a fazer o quê? Ainda por cima com as condições com que estão agora, a pedir 1€ e 70 por cada máscara? Haja negócio! Haja negócio! Isso infelizmente vai haver sempre, mas isso são outros problemas que a gente já sabe. Infelizmente em ligas de grande crise há sempre um chico esperto que tenta ganhar algo como se infelizmente a coisa é assim. Não posso deixar de referir uma coisa, de tocar um tema que é uma coisa que tu falaste ainda há pouco. Tem a ver com o Governo da Região Autónoma da Madeira. Sim, sim. Quando o Sr. Molker, independentemente se as pessoas gostam dele ou não, sete direita ou sete esquerda, pá, não quer saber disso. Isso não interessa, não é? É completamente. Isso não é o mais importante aqui. Para mim é completamente. Porque o que o Sr. tem em mente foi a saúde das pessoas da Madeira, de quem vive cá. E eu posso dizer isto porque eu estava cá na Madeira quando isso aconteceu. O primeiro caso de coronavírus na Madeira deu-se com uma senhora holandesa, uma senhora holandesa, quando ela foi reportada pela primeira vez com o Covid-9, ela tinha chegado à Madeira há 5 dias. Ou seja, ela chegou à Madeira 5 dias depois e foi dado como... foi dado como... O Sr. que é fofo. 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 É, foi feito o pedido... Eu não dou o Sr. que é fofo. Eu não dou o Sr. que é fofo. Eu não dou o Sr. que é fofo. Só para dizer que tinha sido pedido pelo Miguel Albuquer, Presidente da Madeira, O Governo Regional da Madeira Tinha pedido para que se fechasse o aeroporto do Funchal Tinha feito o pedido mal Nem que a Costa vem do Governo Central Não Ora, para quem não sabe O aeroporto da Madeira Pertence ao Governo Regional da Madeira A concessão do aeroporto É que não pertence ao Governo Regional Ora bem E esta nós não vamos esquecer Sr. Costa O que você fez Em Madeira também tem que ficar enfatado Basicamente é isto Porque o pedido tinha sido antes Se o aeroporto tinha deixado antes Aquela senhora nunca tinha cá chegado Eventualmente podíamos ter outros Não é isso aqui em que estava Mas aquele específico Nós não podemos fazer contra a faculdade Não anda para trás Agora o que é facto é E este lugar da Madeira não vão esquecer disso Fui pedido para fechar em um aeroporto E vocês disseram que não Depois nós tínhamos o caso cá na Madeira De uma senhora que tinha chegado Exatamente a cinco dias Ou seja, já podiam ter fechado o aeroporto E não fecharam Porque o caso da Madeira Pedido Márcio Porque nós trabalhamos cá com turismo Fechou os portos Não vieram mais barcos de cruzeiro Para mim No dia em que se fechou os portos Ter fechado o aeroporto Ou pelo menos controlar o aeroporto Mas era todo o país Pronto, não se fez Infelizmente a Madeira ainda não tem Nenhum caso mortal Tem alguns casos Mas pronto Mas isto para dizer o quê? Isto é o politicamente correto Eu gosto, temos pena Nós estamos num programa chamado Politicamente Incorreto Está a perceber? Mas isso É sério Isso sou eu Nós vivemos Nós vivemos numa altura Em que temos um governo Que anda de perna escolar Em termos de crise E principalmente nesta particular Que é uma crise de saúde pública Nós começamos a ver É bem, nós temos um histórico Contra a Madeira E não sei o quê Tudo direito Mas blá 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 Pedem para fechar o aeroporto Não, não fecha o aeroporto Porque isso não é necessidade Mas nós não temos nenhum caso Mas não, não se pode fechar o aeroporto Agora Não se pode reduzir Só vêm 100 pessoas Cada voo para a Madeira Não, só vêm 100 pessoas Por semana para a Madeira Ou seja, se tivessem feito isso na altura De caralho a Madeira não tinha Mas isso foi Era a mesma coisa É que haviam de efeito no continente O aeroporto é de efeito à carneira Claro, numa escala maior Não são 100 pessoas Não é? Eram mais Mas realmente não Deviam ter fechado logo as fronteiras Ou o controle de fronteiras Mas isso é o que digo Nós temos um país que anda de canelas para o ar Nós temos um país Que a Ministra da Cultura Gasta dinheiro em fazer concertos na televisão A Ministra da Justiça Manda 2.700 reclusos para casa Mas depois não há meios De ser eletrónica para estarem em confinamento mesmo Pois, isso também Se tu tiveres na rua E furares Não, se tu tiveres na rua E furares a quarentena Podes ir preso por crime de desobediência Temos aqui um governo Que está a virar de canelas para o ar Então, mas os senhores que estão em quarentena Não podem lá ficar Os senhores Os rusos que lá estão Não podem lá ficar Acho que é mais fácil Controlar no meio fechado Aqueles que lá estão Exatamente Exatamente Por isso não me veem a coisa Não estou a perceber Não estou a perceber Não estou a perceber o país que temos Vá pá, pronto, ok Mas parabéns que não existam mais mortes Não sei o quê Mas espero Espero particularmente Atenção Eu não faço populismo Nem propaganda Política ou partidária Para o próximo Já ia dizer para a próxima época Não, mas para o próximo ano As pessoas Lembrem-me um pouco As mais decisões As mais decisões Que foram tomadas em Portugal Na altura de crise Por que na altura Quando foi o senhor Que tinha a medida de austeridade E ele quis ir um pouco mais além Que era para poder ficar com uma almofada Uma almofada de dinheiro Para em situações extremas Toda a gente disse que não Meus amigos Orem agora Se calhar agora tinha dado jeito Era porque As medidas que eu quis tomar Iram-me-cri Além que toda a gente O chamou de louco Se calhar agora tinham Se calhar o Estado português Tinha para aí 15 mil milhões de euros Em que dia Se orientaram Um bocadinho melhor Agora Aqui tudo um panemónio Está tudo calmo E isto tudo começou Porque Nós estávamos a ver Que o senhor primeiro-ministro E o senhor E o senhor professor O Marcelo Fosa Não se andavam a andar muito bem Eu acho que aquilo é muito Para a fotografia Estão a fazer o trabalho deles O presidente da República Não pode fazer muito Pois é Ele vem dar as diretrizes Vem só aprovar Ou vetar Os estados de emergência E pronto E não há muito Que fazer em relação ao assunto Agora o senhor primeiro-ministro Se calhar é que ele sabe Porque ele já sabe mesmo No próximo ano Quando houver eleições Mas ele leva Parte de patins Leva ele um todo Porque não tem hipótese Não tem hipótese Só um demasiado É o custo Infelizmente Esta pandemia Vem mostrar O estado débil Do Serviço Nacional de Saúde É verdade Pelas piores razões Nós conseguimos ver o estado débil Do Serviço Nacional de Saúde Quando andaram anos A Figa nos dizerem Que ainda eram sempre investidos na saúde Aparentemente não Mas pronto Mas isso sou eu Eu pisco Eu espero que as pessoas melhorem Realmente tomem consciência Que quem tem o poder de decisão Realmente tomem consciência Para tomar as melhores decisões Não a decisão em cima do joelho Que irá favorecer A ou B ou C Porque o pior para mim Vai estar Nas próximas doenças Espero bem Eu estar enganado Espero bem Eu estar enganado Porque isto depois Tem um efeito Desculpa Vai estar a mudar de assunto Agora O outro caso Outra coisa Que estava-me a preloar Como estava a dizer É que tem Com os poderes Atribuídos Às forças de segurança Sim Que era a PSB Que era a GNO É assim Espero bem Que isto não venha a ser Espero bem Mas eu acho Que pode ser mal Pode ser muito mal Porque já estamos A começar a ver Porque se chegarmos Ao ponto Tudo bem que não Mas se nós chegarmos Ao ponto da Itália E da Espanha A coisa vai correr mal Sim Foram atribuídos Demasiado Demasiado Poder Às forças de segurança Demasiado cedo Se calhar Ou seja Isto é um bocado Ah, eu não queria dizer isto Porque depois as pessoas Vão me chamar a nomes E vão dizer Que estou errada E que não sei o que E que é provável Diz para bem Eu que venho a estar errado Eu só estou a colocar Um cenário Pois exatamente Vai acontecer Exatamente Estou a colocar Um cenário Mas é que Se acontece Aí nós voltamos Diretamente a uma ditadura Ah, isso então É garantir Durante o perigo Verso de quarentena Vai ser uma ditadura Garantida Porque Porque Os elementos Da PSB E da GNR Também são pessoas Também são pessoas Eles estão a fazer O trabalho deles Então E entre a ver Estão a fazê-los bem Estão a fazer o trabalho Muito bem Mas também são pessoas E como seres humanos Também sofrem Da ansiedade E estresse Isto vai restar Para a população toda Isto aqui não há hipótese O problema que vai ser Que é o que vai acontecer É atribuir-se o poder A estas pessoas Estas pessoas não A estas instituições Digamos A PSB A GNR E entre outros Atribuir-se-se Demasiados poderes Em que quando a população Começar a ficar farta É começar a ter O signo de cabin fever Que é as pessoas Começam entre aspas A enlouquecer Porque o isolamento social Vai estar à loucura Principalmente para aquelas pessoas Que moram sozinhas Que precisam de Contacto social Quando essas pessoas Seguirem começar A virar à rua Ou aqueles Que ficaram sem trabalho E não vão ter rendimento Ou vão querer vir para a rua E vão ter que começar Infelizmente Como já começou Em Itália Os assaltos E não sei o que Para o mercado Não sei o que mais Este excesso de autoridade Este excesso de autoridade Dado às forças De segurança pública Pode culminar no caos Pode culminar no caos Autêntico Espero bem não chegar Espero bem que a Itália Também não cheguei A esse ponto Que é de imparar A lei marcial Porque isso é o que pode acontecer Porque tu Enquanto cidadão livre Estás-te a ver privado Os teus direitos De liberdade Neste momento disso E depois tu vês Que é o ataque de ansiedade Que este momento de crise Nunca mais acaba Tu começas a questionar Muita coisa Depois começas a virar E depois do lado Da barricada Tens as forças de segurança Que foi-lhes dado Foi-lhes dado Constitucionalmente As poderes O problema é Até onde É que esses poderes Vão ser usados Bem usados Ou abusados Exato O grande problema Vai ser esse Acredito que vai Há muitas pessoas Que não estão nada Satisfeitas com esta brincadeira De mandar reclusos Para casa Não estão muito satisfeitas Nem tem razão de ser Nem tem razão de ser A questão é essa Não há razão de ser Porque a questão é Se são Desculpa Desculpa Acabei de te interromper Só para adicionar Se estão a mandar Reclusos para casa Com delitos menores Sobre delitos menores Se não há Pulseiras Que deem para todos Porque eles querem Evitar que A questão do vírus Possa depois Se propagar É mais fácil Num espaço fechado Se houver um caso De vírus Se já houver um caso De vírus Se já estiver propagado Por mais Tem que se manter As pessoas lá dentro Porque se as pessoas Vêm cá para a família Eu estou em casa Se eu tenho vírus Se eu vou para a rua Eu vou infectar mais gente Não tem razão de ser Não há razão de ser A lógica A lógica Devia ser essa Mas infelizmente não é E eu compreendo Porque depois Envolve outras coisas Envolve A parte das prisionais Também estão Também estão com a vida em risco E não sei o que E eu compreendo isso O problema É da atribuição De excesso de poder A atribuição Demasiado Dos poderes Numa circunstância destas Em que pode levar Quase à ebulição Porque as pessoas Não estão habituadas Nós não podemos esquecer disto Nós somos uma democracia nova Nós temos 40 e poucos De democracia Exatamente Temos 40 e poucos anos De liberdade Ou seja A geração Que deu o golpe de Estado A grande maioria Ainda está Hoje em dia E lutaram Para ter aquela liberdade Agora Num momento Muito peculiar Estão a ser privados Dela Mas estamos a ser privados Até quando É um mês Doze Três Quanto é para que vai ser Doze E isto começa a ganhar O efeito de ansiedade Se as pessoas Vêm para a rua Porque já estão fartas Disto Ou porque o governo Não consegue solucionar Ou porque não há dinheiro Aí as pessoas Podem dar o efeito Bola de neve E depois aqui Temos o caldo entronado E isto aí sim Começa a ficar mais grave Porque já não chega À pandemia em si Como nós já falamos Do sistema nacional de saúde Estar como está E não sei o quê E a quantidade de casos Não sei o que mais Pois assim Tens o Aftermath Exatamente Tens aquilo que Acontece É as pessoas Opa E as pessoas Receberam No próximo mês Como é que é Vamos receber Não vamos receber Na totalidade Quando é que eu vou Voltar a ter trabalho Se é que vou voltar A ter trabalho Vou para o desemprego Tenho família em casa Para alimentar Tenho contas Para pagar Como é que é Exatamente E isto depois Começa a gerar Isto começa a gerar Nas pessoas Uma ansiedade De tal forma Depois elas decidem Vir para a rua Depois começa a haver O abuso de autoridade Sim Depois começa a haver O abuso de autoridade E depois acabas Por ter um leão Entre uns e outros E aí eles são obrigados A entrar na lei marcial O governo é obrigado A trazer o exército Para a rua E aí entras numa ditadura E só te vou colocar Um efeito Bola O pior pode existir Se isso é daquelas coisas Têm que se tratar De minhas quincelhas Têm que ser Muito tratado De incontíncer E por isso E o que eu estava A querer dizer Com isto era Acho que foi Demasiado Para dar tantos poderes Às forças Às forças De segurança E digo o quê O procurador Da república O representante Da república Na maneira Eu não faço A minha ideia Qual o nome do senhor Não faço A minha ideia É assim O senhor veio Tudo o que ele disse Estava certo Tudo o que ele disse Estava certo Ele só disse lá Uma única coisa Expressão que não Se pode Usar Não se pode Isso eu vou Condenar Eu vou condenar Sempre Tu não podes dizer E agora que chegamos À Páscoa Vamos vir à PSP E a expressão Foi esta Que seja Implecável Implecável Não se pode usar Não se pode usar Este tipo de Conduzas Este Quer dizer O governo Acabou de dar Mais poderes Às forças De segurança E depois Vem o representante Da república A dizer Tem que ser Implecável Mas eu queria dizer Olha Faz o que tu quiseres Porque tens de ser Implecável Isto é extra Plena coisa Eu não admito Que há alguém Com um cargo De responsabilidade Política Que tenha Quase Porque este tipo De palavra Implecável Neste contexto Tem um Tem quase um contexto Tem quase uma Comunicação agressiva E não passiva Sim Exatamente Pode perceber Exatamente Agora o que é Implecável O gajo Dita e dita Coisa do fórum Dita e dita Temos as autoridades Tem que ser mais Fregoroso Não sejam Fregoroso Exatamente Não sejam Intensiventes Que aconselhem As pessoas a voltarem Para a Câmara Não sejam Implecável Passado um dia Ouvi um comissário Qualquer A falar Não vale a pena As pessoas pensarem Que vão Aconselho Para conselho Porque elas vão Pelaquela estrada Que não está ninguém Mas mais à frente Vão ser apanhados De certeza E aí vai ser pior O quê? Pois é Já não chega Já não chega A estar semeado Já não chega A um medo espalhado Semeado No Portugal Agora Quer dizer Eu vou dar um exemplo Uma coisa que a mim Não me faz sentido Vou dar um exemplo Isto é um exemplo Muito prático Eu já estou em quarentena Não me lembro Acho que dia 15 Do mês passado Estou em casa Quase ao mesmo Quase ao mesmo Pois exato Se tivesse tarde Estava doente Há mais tempo Exatamente Exatamente O mesmo Se o respeito Estava doente Há mais tempo Já estava doente Há mais tempo Isto é uma coisa Que é de responsabilidade Social É responsabilidade Cada um É um dever sítico É um dever sítico E aqui a questão é Se tu estás em casa A cumprir a quarentena Religiosamente Cumpres aqueles 14 dias Se não tens nada Vão para a tua vida normal Só que o problema é Numa sociedade Com tanta gente Há pessoas que são burras Há pessoas que são só burras E por isso É que este país Não anda para a frente Por causa disso Porque temos gente burra Temos gente que É só estupidez Essa ministra da cultura É só estupidez Quer dizer Se tu não queres ficar doente Se tu não queres ficar doente Ok Cumpres aquilo Que o governo está a dizer Aquilo que são as diretrizes Do estado de emergência Fica as 15 dias em casa Para passar desses 15 dias Isso deu bom senso E se toda a gente Pensasse assim Seria mais que fácil Mas já estou em casa Há 15 dias Ok Até podemos fazer Este exercício A contar do dia 2 Veja Que hoje é dia 11 Dia 24 Por aí Não 24 não Dia 25 Nós fazemos isto hoje Começava toda a gente Hoje a ficar em casa Sem sair Era um ser que fosse Para os bens essenciais E com a mascarazinha Com as luzes todos protegidos E ficar com o táctico E distanciamento social Ok Sem senhor Toda a gente fazia isso Durante os próximos dias No dia 25 de abril A ver se ver Se ninguém apresentasse sintoma Eu podia vir para a rua De forma natural Aqueles que apresentaram sintomas Não que não havam em casa Era assim que se resolveu o problema Mas só que o problema Mas só que isto já não tem nada a ver Com o governo Atenção Isto é uma questão Cultura nacional A cultura do país Das pessoas As pessoas não têm Os noruegueses Estou bem a dizer Por exemplo Os escandinavos Não importa se são noruegueses Mas os escandinavos De forma genérica Estou dizendo Olha tens isto para cumprir Os gás cumprem Pois exato Então saímos contra isto Ora tens que ficar Tens que ficar Tens que ficar sempre em casa Os gás ficam Não tem Há uma responsabilidade social Cívica de cada um Isto é a teoria do John Nash Se cada um fizer o melhor Assim Tendo em vista O melhor de todos O melhor para todos Não dá para todo o sítio Exato Mas pronto Mas isso sou eu Por isso como não se pode resolver Dessa forma Só o espero E espero bem eu Na próxima semana Ou da próxima vez Que nós falarmos Eu venho aqui a dizer Ainda bem que não aconteceu Aquilo que eu estava a pensar Porque isso é daquelas coisas Que eu tenho medo Que venha a acontecer Mas isso sou solente Ah esperamos bem que não Esperamos bem que não Não sei se estejas do outro comentário Mas acho que não é Muito bem Pronto Dando continuidade Agora vamos deixar um pouco A política nacional E vamos aqui agora falar Mais ou menos Da noite Agora a esta hora Porque eram temas Que realmente alguns São Tão incríveis E por vezes até estou Ridículos ao ponto de Até que se fala Tem que ser abordados E tem que ser abordados De forma séria Porque não nos podemos deixar Cair numa certa burrice Não queria usar uma palavra Tão agressiva Mas a verdade Deixar-nos cair numa certa burrice Ao ponto de De se deixar Que se faça Com o povo Aquilo que Que querem que seja feito E isso não podemos permitir Agora passando um bocadinho Lá para fora Porque temos mesmo Que vamos avançar Agora um bocadinho Lá para fora Vamos abordar Alguns temas Que alguns Dos temas Alguns dos temas Que aqui temos Até são Demasiado impressionantes Para ser verdade E são situações Que não se estão a falar Porque neste momento Quando se fala Numa questão Toda a questão social Que isto está a criar Não se está A conseguir Ver realmente Algumas situações Que se estão a passar Nalgum Nogos países Lá fora E antes de De falarmos Na situação Mais impressionante Que temos Para a nossa Conversa de hoje Vamos começar Por Itália Porque tem sido O principal Centro De mortes E contágios Na Europa E em que Agora vou-vos Passar aqui A notícia A nossa fonte A fonte Que encontramos É a fonte Do Observador Vamos então Aqui abrir Um noticiário Em que No sul De Itália Há Está a haver Um Basicamente Uma Rebulião Não está a haver Mas corre-se O risco De poder vir A haver Uma revolião Ao ponto De Se as pessoas De haver pessoas Que a dizer Como se pode Aqui ler Se a minha filha Não puder comer Este pedaço De pão Vamos fazer Uma revolução Isto basicamente A haver Incitamentos A revolução E ao assalto A supermercados E com as autoridades Certamente A terem Receio De revoltos Populares E a liga Ao crime Organizado O que é que Se passa aqui O que nós Estamos a ter aqui É uma situação De que Há pessoas Estão a ficar Em situação Financeira Muito crítica Principalmente Não tanto Pela questão Pronto Das suas empresas Temos que ser honestos Porque em Portugal Também estamos a ter Os layoffs Por mais que os layoffs Só funcionam Com empresas Que É neste ponto Têm que achar Isso um injusto Funciona com empresas Que tenham As suas Dívidas À segurança Social Quitadas Não podem Têm que ter Tudo limpo Não podem ter Dívidas À segurança Social Para poderem Ceder Aos layoffs Mas Para várias Empresas Que Não podem Ceder Aos layoffs E que No meio Diz Tudo Queremos Ou não Pronto Muitas vezes Eu acho Eu acho bem Mas ao mesmo tempo Temos que pensar No que toca A situação Do trabalhador Porque a empresa Tem dificuldades E o patrão Vai ter dificuldades Porque muitas Como muitos já aconteceram Acabaram fechando Mas também tem o trabalhador Que depois O que é que vai acontecer Ao trabalhador O que é que está a acontecer É que muitas Dessas situações O trabalhador Não é Chega ao ponto Já não tem trabalho Porque a empresa Deixou de ter condições E nem sequer Ter os apoios Do Estado Devidos Prontos Como podemos aqui Havendo notícias De algumas De algumas Dessas pessoas Nem sequer Terem Apoio do Estado O que está a acontecer É por exemplo Situações Como é o caso Da região de Palermo O caso da Sicília Que é uma ilha Pronto Eu falo por mim Que é uma ilha Leidíssima Já tive a oportunidade De visitar E em que Sabendo Indo ao crime Organizado Que existe Nesta ilha Em específico Devido à questão De máfia E todos os outros Grupos organizados Que existem Como podemos ver aqui Houve pelo menos 15 pessoas Que tentaram sair De uma loja Do Lidl em Palermo Que é a capital De Sicília De 15 pessoas Tentaram sair Com os carros Cheios De compras Sem pagar Os preços Nas prateleiras Não correspondiam Aos impressos Nos filetes Promocionais O que Foi explicado O que Foi o que Explicaram Depois De Foi o que Estas pessoas Explicaram Depois de terem sido Tido A situação Aqui E depois Tem havido grupos Como este grupo Da revolução Nacional Que está a chegar A um ponto De Isto Já há mais ou menos Uma semana atrás De criar quase Uma guerra Ao ponto De atacar Os supermercados Como já Houve Alguns países Aqui Dão o exemplo Da Síria Que aconteceu Em si Na Espanha A Espanha Não nos podemos esquecer Que está a passar Uma situação Excepcional No caso Da Síria Não podemos esquecer Que é um país Que continua Em guerra Essa que é a verdade Não podemos estar aqui A pegar Ao que acontece Na Síria É um país Em guerra E vamos falar De um país Em guerra Já mais à frente Que está a passar Também uma situação Muito complicada E a questão Aqui André Agora pegando Neste assunto E que também Tem um pouco A ver Com o que se está A passar Em Portugal Felizmente Ainda não chegámos A um ponto Tão grave Mas Como temos Estado aqui Também a debater Aos poucos E até mesmo Que a questão Pronto Da nossa Ministra da Cultura Até podia ser A nossa Ministra da Cultura Até podia arranjar Soluções para todos Os outros Ministérios Quem sabe Arranjasse também Para o Ministério Da Economia Porque até que ponto Agora A gente tem que se rir Um bocado com isto Mas Isto Isto é grave Se isto começa A chegar a outros países Se a situação Os governos Não começam a ter Realmente a atenção Se a União Europeia Não toma As providências necessárias Para poder-se Fazer uma injeção Na economia A ponto Se a poder Ajudar as pessoas E acima de tudo Uma coisa que tem sido falado Várias vezes Que é os fundos perdidos Que no Que devia ser Feito investimentos Para os fundos perdidos Epá Nós podemos chegar A uma situação Tão grave Ou até pior visto A escondir-se A qualidade de vida Que se tem em Portugal É assim A situação Itália É um bom exemplo Daquilo que eu estava A falar antes Que as pessoas Já estão Atemasiado Em casa As pessoas Já não têm Já não têm Mais nada Também já não têm Mais nada A perder E está o problema O que é que acontece É que haver soluções Para isto Há O primeiro-ministro Italiano Que não acho que é O primeiro-ministro Italiano Que não acho que é Porque Voltamos outra vez Àquela situação A União Europeia Tem dinheiro para a saúde Que acha que eu for preciso Para a saúde Ok Agora o que o resto Não há E só para haver Tem que cumprir Vai ter que haver austeridade Não é Como é óbvio Para a saúde é uma coisa Para o resto Outra coisa Está a tratar aqui É de um caso De saúde pública O restante São os próprios governos Que têm de se agilizar A relação a isso Agora O que pode acontecer É quase uma Guerra civil É a revolução Do povo italiano Que era a pior coisa Que podia acontecer Neste momento É assim É inadmissível As pessoas já estão Há tanto tempo em casa E depois ficaram sem trabalho Ficaram sem dinheiro Não sabem quando é ponto Já não têm comida São pessoas Já não têm nada A perder na vida Estás a perceber Exatamente O que é que os pode acontecer Pior que aquilo Levar-nos para a cadeia A serem priores Ou vá porreiro Põe-me para a cadeia Pelo menos eu tenho comida Que é um bem essencial Pois é Não se pode estar a falar Na Europa A velha Europa Os países desenvolvidos Numa altura de pandemia Tem a sua população A morrer à fome É que não é uma pessoa Nem duas Nem três Mas está a começar agora No sul da Itália Mas depois vai se alojar O resto Isto é Para mim é gravíssimo Para mim é muito grave Ai eu não quero saber Qual é Qual é a ideia Do presidente italiano Não sei Mas não devia estar-se a preocupar Neste momento Devia estar-se a preocupar com isto Sério Devia estar-se a preocupar Porém O que foi prometido Não sei quantos milhões Para a população Para a população mais cariciada Naquele momento Esse dinheiro nunca apareceu Ou pelo menos ainda não apareceu Tu tens aqui Na notícia Estão em erro Aqui já no fim Tu tens aqui Uma coisa Que é um pai A dizer isto Que é A minha filha Está a comer Um pedaço de pão Com Nutella Se dentro de alguns dias A minha filha Ou qualquer outra criança Não puder comer Um pedaço de pão Nós vamos fazer Uma revolução Ou seja O que está aqui Dito Implícito É que trata De um problema Que o povo Vem à rua E depois é o caos Pois é E depois é o caos O problema é que Esta situação Tem sempre efeito Bola de neve E não te admires E não te admires Que isto Se nós voltarem Um bocadinho de trás À cena dos poderes Que as pessoas De segurança Que tiveram Que foram dados Que em Itália Que foram dados E bem Porque a Itália Está numa situação Altamente Pevíssima Por causa do Coronavírus Está a morrer Muita gente Infelizmente Os gajos Não As pessoas Não conseguem vencer O sistema nacional Se não consegue vencer Está muito grave Foram dados Poderes Às forças de segurança Para manter O confinamento social E não sei o que Não te admires Que algumas Dessas pessoas Que vão andar aqui A passar fome Que algumas dessas pessoas Sejam familiares A tuas polícias Sim Claro E quando chegar A esse ponto Quando as pessoas Seguem Que parem Familiar São naquela situação Eles vão começar A fechar os olhos Também Toda coisa não vai Funcionar Depois vai ser A tudo que comprou o governo É assim Acho que está na hora Acho que está na hora Porque houve uma coisa Que foi tratada Que eu já referi Ainda há pouco Que a União Europeia Vinha há 12 ou há 3 anos A tratar isso Que era um fundo Em traspas De salvação Ou o que Para casos de emergência Na Europa Esse fundo existe Mas só que isso vem É assim Não te vou emprestar Eu não te vou emprestar dinheiro Passa só por si Isto tem que haver Uma contrapartida Queremos que não Eu sei que é um bocado cruel Há um bocado cruel Para falar nisto Numa obra destas É um bocado cruel Mas mais ou menos Vou para referir A União Europeia diz Dinheiro para a saúde Há Ninguém vai morrer Por causa de acesso À saúde Agora o resto São os próprios governos Têm que assumir Claro Querem gastar dinheiro Em saúde Gastem Não há Plafom ilimitado Quase Para aquilo que eu percebi É plafom ilimitado Diz que seja para a saúde O resto não O resto O que é que cabe Cabo os governos Endividarem-se Fundos monetários internacionais Banho Central Europeu Não sei o que Tentarem negociar Com juros mais baixos Para evitar A segunda pandemia O que é que a segunda pandemia Depois do Covid-19 Isto já começou Uma semana já A referir o exemplo de Itália Vai começar a pandemia da fome Estão a perceber Exatamente E quando um pai ou uma mãe Tem dinheiro para aumentar o filho Ou o meu amigo Chega-se e eu Os pais já não têm nada a perder Pois exato Não consigo alimentar a minha criança Ou o meu amigo Vou roubar E isto depois Pode cair Na pior coisa que pode existir E tens um estado Deixas ter estado Estão a perceber Vai-me fazer lembrar Um bocadinho Esperemos bem E mais uma vez Digo eu Estou a estar errado Vai aparecer a Revolução Francesa Na era com a Maria Com a neta Comeu bolo E não sei o que E o povo na rua Nem minha papão tinha Por isso é que O que está na cabeça É a L.I.L.I.S. XV Era o povo Foi a tomada da bastida Estava a ver É o povo a morrer à fome E a grande classe social Bem abastecida E é isto que é que está o problema A história volta-se a retirar Está uma pandemia gigantesca As pessoas perdem o trabalho As pessoas não podem trabalhar Não têm engendimentos Não têm dinheiro para comprar pão Para dar aos filhos Está-se uma revolução Eles vão atacar logo quem tem E isto é que é perigoso Isto é que é perigoso Pois podes ter um mundo inteiro Um mundo inteiro não Em este caso Um país inteiro nesta situação E espero bem Que o governo italiano Estão medidas Já imediatas Já imediatas No prazo Não sei Não vou dizer prazo Isto deve ser um bocado Estranho Estar a dizer Mas Já vai Na próxima semana Isto tem que estar tratado Porque senão Senão as pessoas Vão se tornar o caos E é só um mochão De tempo Que nós esperarmos Ou o governo italiano Trata já disto Mas Vais começar a ver Porque o grande problema Aqui é Além de estarem A enfrentar Uma possível Rebelião Digamos assim Existe sempre O chamado Mercado Subterrâneo Estás a perceber Sim Em que Estava sempre ali Um bocado A economia paralela Ou seja Outro país Não consegue O país Não consegue Se mover Porque há uma Economia paralela Muito suspeita Ou menos suspeita Não sei Mas É sempre Uma questão Muito grave Já não chegava A Itália Já não chegava A Itália Ser Se não continua A ser ainda O país na Europa Mais fustigado Pela Covid-19 Porque Espanha Também está muito Má É certamente Não é o primeiro E o segundo Ser o país Mais fustigado Na Europa Com esta situação Está completamente Parado Ser mais esta Situação em cima Pode levar ao caos Aquilo pode levar ao caos Esperemos bem Que não esse ponto Esperemos que o governo italiano Revolva a situação O mais rápido possível E com a ajuda Do Eurogrupo O Eurogrupo Bem a Europeia Provavelmente Da Zona Europe Junte esforço Porque Sim, porque é neste momento Em que se vê Se a solidariedade Realmente existe Pois, exatamente É neste momento Em que se vê Se a solidariedade Realmente existe E aí Vamos esperar a ver Agora é assim Não há milagres Para ninguém Pois não O governo italiano Vai ter que se dividir Vai ter que pedir empréstimos E vai ter Que vá com a austeridade Em cima Não tem hipótese Isto aqui não tem hipótese Não apenas A gente vai dizer Que existe um fundo Salvaguarda Isso é mentira Para a saúde Vai haver dinheiro A União Europeia A Comissão Europeia Já vai dizer Para a saúde Não há dinheiro Para o resto Não Para o resto Não vai haver Se quiserem dinheiro Vocês vão ter que pagar Vai a austeridade Vocês vão ter aqui Dernado número de coisas Que vocês têm que cumprir E vai ter que ser E acabou Não há muita volta O governo italiano É como ter isso na cabeça Porque anda ali A discutir E não quer Agora anda aqui Os países sulistas Na mesma conversa Anda Portugal Anda Espanha Anda Itália Não, não Não, não Não sei o que mais Não, mas está ali O aeroporto está ali Vocês vão lá Pescar o dinheiro Injetam E depois têm muitos Pescar Não temos conto isso Opa, mas pronto Estão a adiar Estão só a adiar O inadiável Sim, sim Exprime Parabéns da saúde Legal Parabéns da saúde Da saúde comunitária Parabéns da saúde O saúde Propriamente Dito Do país A Itália Nós todos queremos isso Queremos Queremos que resolva-se O mais rápido possível Agora, parabéns Da saúde social O estado social Peleiano Concerno à sociedade Espero bem que eles Jogam isto Tão rápido Ou que façam tantos esforços Como estão a fazer O Covid-19 Porque eles realmente Conseguiram-lhes acelerar O Covid-19 Ou mesmo Em fantasma Números mortos Conseguiram-lhes acelerar Não muito Mas conseguiram Espero bem que eles consigam fazer alguma coisa Em relação Da mesma forma E que sejam mais eficazes Os depois Os depois Podem trazer outra coisa Que é Não é só o aumento da criminalidade, criminalidade não violenta, vamos chamar assim, porque eles vão um supermercado, vão ao bares e as coisas ir embora, não é um crime violento. Mas depois pode chegar ao ponto do crime violento, do assassinato, de cívicos, esperemos bem que não chegue aí, acredito que o governo italiano e a comunidade de administração interna deles vão conseguir fazer, e que a Europa já estamos juntos, estamos na mesma tempestade, não nos embarro, estamos só na mesma tempestade, a tempestade de paz e que eles conseguirão passar por um crime mais rápido. Olha, esperamos bem que eles consigam recuperar deste tipo de situação e que, acima de tudo, o governo possa tomar as melhores decisões da forma a que possam ajudar o Estado Social, para também não chegarmos a um ponto que se tem chegado de uma forma muito, muito grave, que é a ascensão da extrema-direita pela Europa e principalmente em Itália, que tem havido um crescimento no que toca a extrema-direita muito grande, que vai dar mais força a este tipo de forças políticas para que possam fazer barulho e arranjar e acabarem arranjando situações que todos nós desejamos que não venham a acontecer, que é isso o principal o problema disso é que esse compacto é o falso populismo, e o falso populismo é assim que funciona, o populismo funciona assim, uma situação muito grave, tira do ar tudo e mais alguma coisa, entra-se na demagogia, na demagogia política, ganhamos cargos, ganhamos assentos parlamentares e depois destruímos um país dentro para fora e não para dentro. Isso é um bocadinho de complicado, convém que o governo da Leona não veja esta situação antes que o populismo consiga emergir nesse sentido, certamente o populismo vai tentar dar proveito de, se esta situação se agravar, se começar a haver rebelião, o populismo vai-se chegar à frente com ideias completamente fantoches e demagogas, basicamente impossíveis de cumprir, e as pessoas num estado deste, de cidade não sabem quando se não haverá ou não se durar para a primeira corda que a tenham. E isso pode ser perigoso. Pode ser perigoso, sim, 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 sim. Ora, então, passando agora ao próximo, pronto, vamos encerrar agora aqui a questão de Itália e vamos passar ao nosso próximo tema. O nosso próximo tema é se calhar o tema que vai fazer aqui, vai dar mais que falar e pode fazer a impressão a alguns dos nossos visualizadores, não tanto por uma questão gráfica, mas pela situação, pela história em si que se está a passar, abrindo já aqui a notícia, então, para vocês poderem começar a ver. Existe uma situação muito complicada num país chamado Yemen, que há muita gente que vai perguntar onde é que isso fica, ou o que é que é o Yemen. O Yemen é um país mesmo na zona sul da Arábia Saudita, faz fronteira com a Arábia Saudita e penso que Oman, se não estou em erro, agora não tenho muito bem a certeza, também não tenho aqui acesso ao Malpamundo neste momento, só que o Yemen está neste momento numa guerra, uma guerra muito complicada que já vai com 5, 6, 7 anos, agora já vamos poder aqui, já os vou poder aqui precisar durante a notícia e a questão que o Yemen passa neste momento é que devido à guerra em si com a Arábia Saudita em que basicamente temos o exército saudita, juntamente com o exército dos Emiratos Árabes e juntamente com o apoio do governo do Yemen a combater os Houthis, acho que é assim que se chama, mas já a fazer aqui depois vou confirmar posteriormente noutra notícia que temos aqui, a combater os Houthis que basicamente são considerados uma guerrilha, são considerados uma guerrilha por eles, mas que basicamente eles consideram-se uma guerrilha de libertação, digamos assim, no que toca à... como é que eu vos posso dizer, uma guerrilha de libertação para a democracia, digamos assim, contra, que vai contra o governo do Yemen. Toda a situação que se está a passar neste país tem muito a ver com a questão do petróleo, porque o Yemen é uma zona que supostamente, pelo menos teoricamente falando, há uma zona que foram descobertos vários poços de petróleo e claro que todos nós sabemos que muitas destas guerras nestas zonas do Médio Oriente, acima de tudo, são feitas muito à conta do petróleo. Sendo a Arábia Saudita um dos maiores negociadores do petróleo e tendo também como grandes aliados os Estados Unidos, todos nós sabemos que os Estados Unidos e a Arábia Saudita andam de mãos dadas, como tal tem havido aqui uma... continua aqui, digamos, uma guerra ao petróleo para ver quem tem o acesso aos melhores poços, quem tem o acesso aos melhores preços e pronto, por aí fora. No que toca à questão do Yemen, piora também a situação, porque o Yemen, parte do Yemen está a ser controlado por zonas mais costeiras, está a ser controlado pela coligação Arábia Saudita e Emirados Árabes. A outra parte está a ser, basicamente, foi tomado pela Al-Qaeda, que tem a zona interior sob controle e que tem tido alguns do... por ter-se visto algumas das coisas mais... eu nem sei como dizer, das coisas mais feias, mais horrendas, porque nós sabemos bem como é que a Al-Qaeda funciona e, portanto, temos esta situação de uma forma muito, muito feia, muito complicada, como podemos ver. O que acontece aqui é que, visto toda a situação humanitária que neste momento existe no Yemen, temos aqui uma questão também em que o sistema de saúde não existe. e entrou... e a verdade é que já foi descoberto o primeiro caso de coronavírus no Yemen, que poderá escalar muito rapidamente e levar à morte de muitas pessoas de uma forma... de uma forma incrível. E, portanto, André, pegando agora nesta situação e também temos... também vamos falar desta questão da guerra, que é uma guerra que muito pouca gente está a falar. Porquê é que nós estamos aqui a falar sobre esta questão? Porque a mídia mainstream, digamos assim, os principais canais de mídia, estão a falar muito pouco nisto, estão a falar muito pouco nisto e é muito triste porque isto está a ser uma guerra... à conta de uma questão... uma questão financeira, de uma questão económica e a questão é que isto está a ser uma guerra mais por gula do que por outra... do que propriamente por um interesse religioso ou político ou coisa que o valha. E é uma situação que tem-se falado muito pouco, fala-se muito pouco e, portanto, André, vamos aqui abordar esta situação do Yemen, que realmente com esta entrada do vírus e com um sistema de saúde não existente, realmente a coligação saudita-Emirati, basicamente, é que o problema é resolvido porque se as pessoas morrem, nem precisam de se estar preocupados com o sarfo, nem precisam de estar a investir em armamentos, nem precisam de estar preocupados com o que quer que seja porque vão ter livre acesso aos poços de petróleo que tanto desejam-se. Infelizmente, esse sim aparenta. Olha bem, eu percebo que a mídia não nos anda a informar sobre aquela unidade de desastres humanitários porque há toda a gente preocupada com o corona e as pessoas estão a morrer nos Estados Unidos e na Europa. Ora bem, para quem não sabe, todos os países na Europa, nos Estados Unidos, na China, na maior parte, na maior parte do planeta, todos os países têm sistema de saúde. Todos eles têm sistema de saúde. O Iaman, neste momento, tem uma saúde altamente precária e já não está destruído no planeta. Eu não sei o que fica a saber. Há informações que hospitais e infraestruturas médicas foram tomadas por posse por exércitos armados. que são, quer seja, do exército do IUPI, que estás a falar, quer seja, do exército da coligação do Iaman para a Bessalutra. Ora bem, por isto, por isto em perspectiva, temos que pôr a coisa a acontecer. O Iaman está há seis anos em guerra. Há seis anos. E essa guerra, quer vocês acreditem, quer não, que isto está no... E a fonte da UGP, como é o senhor já ministrou, nós podemos ver, e se vocês terem uma missão que isto há coisas piores no uso propriamente daquilo que nos nos a passar. Nesses anos de guerra, ninguém culpou, não houve, não culpou nem os hospitais, nem o pessoal de saúde, da violência e da transmissão. Foi o que aconteceu durante os exames. Foram-se resultados 120 ataques a pessoas, a medical care, não a funcionários de saúde, quer dizer, enfermeiros médicos criatórios, a hospitais e a outra de infraestruturas médicas de saúde criatórios. Entre 2010 e 2018, ora, para quem não se sabe... Eu estou aqui a mostrar a notícia que não se sabe. Isto é um crime de guerra. Não vou desatacar hospitais simplesmente, pronto, não se pode. Ora bem, uma vez que eu não sei a notícia toda de cor, fica difícil estar aqui a seitar e a se ver toda de cor, não é porque é tanta coisa. Mas isto porquê? Isto me mostra que o vírus lá chegando, que já chegou ao primeiro mercado, o IEMA não tem um serviço de saúde, não pode por ser estas pessoas, não existe nenhuma organização mundial que tenha-se chegado à frente a dizer, não, vamos mandar pessoas para lá salvar aquela gente, não, porque não interessa, aparentemente, aparentemente, não interessa. Ora bem, a Organização Mundial de Saúde recomenda que existe aproximadamente 20 ou mais 20 ou mais pessoas por cada 10 mil habitantes no que concerna a saúde ou os hospitais. Ora bem, o IEMA neste momento tem menos de 10 por cada 10 mil habitantes. Sim, sim. É só para ter uma noção, quando nós andamos aqui em Portugal e em Espanha e não sei o que, toda a gente acramar que não há e é um facto que a gente reclama, porque não há, são tantos os casos que não existem. Agora imagina, o primeiro caso do coronavírus chegou ao IEMA e o IEMA está no estado em tarde. Está no estado em tarde. Não há forma de conseguir salvar aquela gente. Há hospitais a serem, além de serem bombardeados e atacados, os exércitos vão lá e roubam tudo que existe e matam médicos e enfermeiros e vai, e aquilo que é o local. Isto nós pegarmos no caso do Covid-19 que é uma pandemia ou se espalhar para um país destes. Domingo, levantaste a questão e levantaste bem. Isto é uma guerra de interesse com outro livro. Ora bem, o IEMA não move de dentro para fora. Ora, e eu gostaria de citar, se me permitem bem aqui à fonte, eu gostaria de citar que talvez as pessoas compreendem o que é que se está aqui a tratar. Ora, isto é reportado do MWATNA, Motauna, ok? E tem aqui uma situação muito gira de uma senhora, que acho que é uma senhora, que disse, não, The Conflict in Yemen. A friend of mine who lives in Sana told me, if coronavirus arrive in Yemen, we shall dig our graves and wait quietly for death. Ora bem, isto representa, basicamente, isto aqui está reunido o que é que uma instituição humanitária, que assim é que é que é Human Rights Mountain, ok? Esta pessoa esteve lá e houve alguém que lhe disse isto, porque se o coronavírus chega ao IEMA, nós temos, é melhor nós começarmos a acabar a nossa campa e esperar pela morte. porque é o Estado do sistema nacional do IEMA. Simplesmente não existe. Simplesmente não existe. Ora, nós temos a Arábia Saudita a controlar as cidades, as cidades costeiras, a Al-Qaeda a controlar as cidades no interior e o IEMA simplesmente não existe. Está numa, quase numa guerra de civil. Porque o mais engraçado é que este governo que lá está é reconhecido internacionalmente sem a ajuda da Arábia Saudita. Depois existe tal grupo aos quais eles chamam rebeldes que querem a independência do IEMA conquistado no prato e querem dar os próprios sergões do IEMA e não a Arábia Saudita da dona do IEMA por causa do petróleo. E é isto que irrita profundamente. Porque sempre que há uma catástrofe não sei aonde na China não sei o que vai a NATO ou no tudo a gente junta vamos lá ajudar. O IEMA ninguém quer saber. O IEMA ninguém quer saber aparentemente porque estamos a deixar um país e vamos para a solidariedade internacional. todos os países iam estar juntos e iam se ajudar aos outros. Precisamos a deixar um país que tem alguns milhões de pessoas e elas todas vão morrer. Porque não têm saúde. Não têm sistema de saúde. Tem um governo que não os governa porque esse governo é governado. Um handball vamos chamar assim a conflito de interesses. Isto é muito mas muito muito grave. Acho que as pessoas iam dar um mais consciencial mais informadas até para saber o que é que se passa com a mobilidade de fora. O preço do que caiu a pico ainda assim a Arábia Saudita quer lá ir na mesma. Esta guerra de seis anos aparentemente não vai durar mais do que um ano a continuar assim. Porque o primeiro caso já foi registrado. Sabemos lá quantos contactos é que essa pessoa que deu positivo vão descontar se está que essa pessoa veio. Isto agora espalha-se e é um país em... Porque é um país pobre assim dizer. É um país pobre. Está sob uma guerra há seis anos é muito difícil de viver lá. O que acontece é que ele vai se espalhando e as pessoas não têm acesso à saúde têm o sistema enfraquecido e vão morrer. Ora bem, a Arábia Saudita e esse governo fantoche do Yémen que é reconhecido internacionalmente como um governo aparentemente e digo governo fantoche porque não faz muito sentido haver um grupo teres um grupo de companheiros que vão-se chamar rebeldes que vão-se a coisa que querem e a democracia no lado do Yémen. Ou eu estou a ver a coisa muito mal ou então não estou a perceber muito bem o que é. Por isso não estou a perceber muito bem como alguma coisa está a funcionar. Ou eu estou a ver muito mal que esse organizado esse grupo rebelde é realmente o mal da fita que não consigo perceber como mas são o mal da fita e que não estão a deixar o Yémen sobreviver. Por isso é que precisam de uma coligação com a Arábia Saudita. Pronto, resumindo, isto provavelmente não vai durar muito mais tempo por assim dizer já tem três anos de guerra provavelmente mais um ano animai a coisa está resolvida. Porque embora já tenha sido acordado um cessar-fogo a Arábia Saudita com a ligação com o Yémen não com aquela facção digamos assim com o grupo rebelde a Arábia Saudita já rompeu o cessar-fogo e continuou a abobardear os gajos da mesma forma. Ora bem isto dizendo se aquilo se espalha a Arábia Saudita pode ficar sentadinha e o governo do Yémen internacionalmente se sentadinha porque não vão mexer uma única palha para resolver o problema da saúde no Yémen e as pessoas vão simplesmente morrer. Não podes ter dez elementos que há estatística que eles dão são dez pessoas a trabalhar no pessoal médico e quando se diz pessoal médico e os médicos e os enfermeiros que eu favori a assistência ou se ligar dez por cada dez mil e darás espera que estejam ressuscitadas e cada pessoa daquelas tem que salvar mil pessoas de mortes. Estás a perceber? Exato. A impressão de imaginável. Sim, sim. E aquilo que é mais estranho no meio disto tudo é existe esta guerra contra a fação Houthi a fação rebelde chamada fação rebelde vamos pôr as coisas nestes pontos mas nós temos a Al-Qaeda que controla as cidades do interior e isto é a questão que eu ponho que é a partir do ponto que tivemos durante anos por exemplo no que toca as guerras do Iraque no que toca as guerras na Síria começou as guerras contra a Al-Qaeda e contra os giados contra isso tudo porque havia várias crises e vários crimes humanitários a questão que eu aqui ponho é então até que ponto é que nós temos a Al-Qaeda que toma conta dessas zonas do interior mas não parece haver muita ação em relação a relação a esse grupo isto não toca aos governos com ligação sim por isso é tudo assim um bocadinho estranho não sei que a notícia seja completamente falsa que é coisa que eu não acredito é fonte que não faz nenhum sentido eu não percebo como é que a admissão só pode haver outros interesses por trás eu não sei não consigo não consigo compreender não consigo compreender porque há coisas que nos transcendem e ali há algum plano qualquer que só vou dizer que se sabem e que mais ninguém sabe por isso a única coisa que nós podemos comentar neste momento é sobre a notícia em si aquilo que eles vão fazer é assim os Estados Unidos na altura vamos invadir o Iraque porque tem lá Al-Qaeda que são terroristas não é? vamos lá agora pronto guerreiro ah vamos não sei onde vamos não sei como rapaz sempre a conversa porque tinha terroristas não sei o que mais agora pela notícia que eu li e a Al-Qaeda toma posse vamos dizer assim destas do interior mas depois ninguém vai lá e está tudo bem deixamos um país morrer de repente para fora que é um país que não se governa nem se está a deixar governar neste momento e onde que a solução tem para governar é do pior tem sido do pior porque é assim estarmos aqui a ler ora bem acho que agora conseguimos compreender esses Houthi se não estou em erro isso é o Iubay isso é o Iubay é o nome dado aos Sauditas e aos Emirados pois é se eu li bem pronto é isso ora bem os Houthi na verdade são os aliados por aquilo que está na notícia eu acho que li bem se eu tenho errado não é o quando eles dizem são os maus da fita são os maus da fita porque fazem parte de um grupo armário que está que é patrocinado pelo governo e pela publicação para a Bessolita mas se nós lermos aqui a notícia eles dizem que lançaram ataques aéreos e terrestres que eram estruturas ou infraestruturas médicas e roubaram tudo roubaram tudo o que era tipo medical supplies tudo o que havia de estão a falhar o nome mas pronto o que era material médico sim exato o que era material médico mataram 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 e agrediram o pessoal médico também ou seja isto nós começamos a ver que é um país que nem soberna tem é que eles nem conseguem preservar o básico essencial que é a saúde ou seja eles não têm força de segurança para prevenir isto isto que acontece nós não temos nos separar muito do tema principal que tem a ver com o Covid-19 ter lá chegado e é isso que vai mesmo acontecer uma vez que hoje não tem capacidade nem forma de deixar ou de promover a evolução do sistema nacional de saúde para poder conter este tipo de situação porque não tem não tem não tem logística não tem nada a Arábia Saudita pode sentar e esperar que eles morram e depois vamos lá conquistar aquilo que é necessário e é isto que é triste é isto que é triste porque o mainstream indiano não está a dar interesse nenhum porque não interessa a ninguém isto não vai vender jornais isto se calhar é mais um problema que nos pegarmos nos problemas todos da Europa em relação ao Covid-19 agarrarmos nos problemas todos independentemente vamos retirar o número de mortes e não sei vamos olhar para os sistemas de saúde que existem muito impactados que estejam e que muitas mortes já tenha acontecido e vamos olhar para o Iêmen daqui a duas ou três semanas se calhar é que ele vai dar o cabo espero bem eu estar errado porque eu disse na notícia o governo disse que ele foi contido e está à parte e não sei daquê não sei é que ele está fazendo uma bomba relógia de estar à espera para ver para que ele vai explodir e depois e a Arábia Solita pode fazer o que quiser e bem entender porque vai lhes dar muito mais jeito porque opa porque porque dá jeito nada está porque dá jeito é óbvio o petróleo está lá e eles querem lá ir e isto numa notícia relacionada e se me permites buscar isto à conversa sim, sim, claro acho que é muito importante porque bem no segmento acho que é importante para nós pelo menos as pessoas a malta que nos vai ver e nos vai seguir que vão ao site da Iron News pesquisar as notícias do Iêmen vai-vos aparecer lá uma notícia de 24 de 4 de 2029 ou seja faz hoje 15 dias em que o Instituto Internacional estocou-me para a pesquisa para a paz ou a sigla deles é S-I-P-R-I provavelmente a ser Stockholm International Research whatever a ser uma coisa assim exato em que eles investigaram e chegaram a uma conclusão que houve um aumento de 2,6% de terrenos de despesa no armamento belo isto corresponde a dizer que o mundo em 2018 não, neste caso já 2019 gastou 1,6 bilhões de dólares em armamento belo já aqui estou a mostrar a notícia também para quem nos siga possa ver o que é que estamos a falar uma vez mais voltamos a dizer como o André estava a abordar bem é abordar ele bem estamos a isto a fonte é a Aero News e André continuando aparecem os 5 primeiros daqueles que gastaram mais dinheiro na China Arábia Saudita Índia França e claro os Estados Unidos em primeiro lugar que a gente já sabe o que eu acho interessante e a notícia referida na Arábia Saudita e é aqui que nós devemos começar a pensar um bocadinho que é depois a questão este aumento dos pensamentos que é destinado a armamento vai para onde o programa há sempre a preocupação e normalmente isto cai e retorna a preocupação se vai para conflitos internacionais vai para conflitos internacionais e se nós nos trajamos mais ou menos a notícia vamos perceber o elemento raciocínico neste conflito internacional é logo é logo colocado o conflito do Iêmen que é o conflito do Iêmen nós já falamos do Iêmen o governo do Iêmen é apoiado pela Arábia Saudita ou seja esta coisa levou a maior crise humanitária do mundo e ninguém sabe porque os mídias não estão a recuperar isto ora bem nós pegamos as duas notícias que existem o primeiro caso de coronavírus e os três anos de guerra e depois vamos ver que em 2018 foram gastos de 1,6 bilhões de dólares em que o terceiro país que as tomais que é a Arábia Saudita que só por acaso apoia o Iêmen isto provavelmente estes dois a conjugação destas duas coisas juntas deu origem a maior crise humanitária do mundo tudo por acaso o problema é que a saber das pessoas lá está às vezes a falar num país que não tem sistema de saúde não tem forma de se apoiar e eu não acredito que os países todos do mundo aqueles que se calhar pertencessem à NAD não há NAD mas a NAD pertencessem ao NUD às Nações Unidas eu não acredito que esses países todos neste momento não consigam não consigam desperditos pessoas ou para eles profissionais de saúde enviar para este país num concreto como este eu não acredito que isso não seja possível mas a questão a questão progressiva pois a questão aqui é exatamente isso que se põe que é até que ponto é que será possível dispensar dispensar entre aspas claro dispensar pronto de forma que possamos enviar profissionais de saúde para um país como o Iêmen numa situação de guerra constante e como nós já vimos nas notícias anteriores em que até o próprio sarfogo continua a ser constantemente violado sim eu sei mas para isso tem que existir asções internacionais existe um código de guerra e tem que ser esculptuosamente felizmente dada a incidência da segunda guerra mundial entre si depois disso a coisa acabou a percorrer bem então uma coisa é dar o governo ter um governo que é apoiado do Arábia Saudita a fazer o que faz porque ninguém está a solucionar não há nada a comunidade internacional não está lá a comunidade internacional simplesmente não está lá aparentemente não está lá senão isto não chegava a este caso não chegava a este ponto pois exatamente senão isto não chegava a organização mundial de saúde a cruz vermelha os médicos sem fronteiras enfim são enormes as organizações internacionais muitas delas são ONG são não governamentais com este tipo de situação mas achas que alguém quer porque nem eles mesmo que eles vão lá para tentar fazer o senhor e tentar ajudar eles não têm isso segurança claro claro mas acaba neste momento onde as Nações Unidas digo eu a Organização das Nações Unidas digo eu não sei é aquilo que a gente não sou experto em relações internacionais como a lobby não sei a coisa como a se está a processar mas é lógica dizer opa existe a Organização das Nações Unidas opa vocês não vão lá dar mais dinheiro ao Governo não vão lá tirar partidos vão lá dar mais desculpas ao Governo não ao país não vão lá tirar partidos e vão-nos ajudar a eles não a gente vem cá só para ajudar a população as pessoas da população querem andar a burro porque as Nações Unidas não podem ir neste caso num caso humanitário não é tempo lá chegar porque se não se olharmos bem quando seria catástrofe no Haiti houve lá o terremoto e o tsunami ou foi o fracão ou lá o que foi foi toda a gente para lá ajudar aquela gente que são pobres não têm forma não foram lá ajudar porque é que não vão o Iêmen a ajudar esta gente porque é que esta gente não tem o direito à vida como as outras têm não vivemos no mesmo planeta é isso quer dizer uns são filhos outros são enviados nesta conversa é é isso que eu não estou a perceber não está só um nu não consegue resolver eu tenho uma coisa manda-se para lá a ministra da cultura de Portugal e ela inventa logo uma essa senhora essa tinha que vir tinha que ir não isto era é daquelas coisas que realmente preocupam e convém que as pessoas abram os olhinhos um bocadinho a ver Portugal não está mal tal não está mal vocês cobrem para o Iêmen cobrem para o Iêmen para ver agora levaram para o primeiro caso e para ver o que vai acontecer em Portugal apareceu o primeiro caso que mudam-se logo as grandes medidas não sei o que vamos com 400 e tal mortos não sei mil infatados não sei o que temos um serviço de saúde que é bem ou a mal funciona bem ou a mal funciona temos métricos temos temos as infraestruturas temos hospitais nos centros de saúde temos comédicos temos enfermeiros temos essa gente toda temos e a Iêmen não tem acho que convém as pessoas pensarem um bocadinho de ver o que é que é que se pode fazer ao menos só para refletir sobre a situação livre pois exato exatamente muito bem para terminar vamos fazer só aqui mais uma só uma pequena abordagem pronto isto só para para terminarmos a questão do Iêmen pronto acho que está tudo dito desde já o André fez questão de fazer aqui a correção em relação à questão dos rúteis o que desde já pedimos perdão um caso pelo nosso erro inicial de qualquer das formas se vocês que estão a assistir ao nosso programa se tiverem o tipo de informação que ou ajuda ou mesmo corrobore aquilo que nós estivemos a dizer em relação a toda esta situação estejam à vontade para dizer que depois nós na próxima semana estaremos cá também para corrigir aquilo que foi dito e abordar a situação da forma mais correta possível por mais que este programa se chama politicamente incorreto não queremos dar aqui notícias de forma incorreta simplesmente podemos é ter abordagens que nem sempre são as mais bonitas consoante o tipo de situações que estejamos a falar pronto agora para terminarmos aqui vamos vou aqui abrir só esta última notícia que não é nada novo Portugal já teve isto às pasadas isto já aconteceu às pasadas vamos aqui ao site The Russia Today do RT em que a polícia britânica não é? a polícia britânica tem usado as redes sociais principalmente o Twitter para para gozar basicamente as pessoas para gozar com os cidadãos que estão a ir contra as regras do lockdown digamos das pessoas que estão a estar do confinamento do 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 coronavírus claro que isto aqui tem dado alguns tem dado muito que falar não é? porque assim por um lado há quem bata palmas e diga que sim senhor poderá ser uma forma das pessoas abrirem os olhos e verem os erros que estão a cometer e a porcaria que estão a fazer e os riscos que estão a correr também não só para a sua saúde mas também para a saúde dos demais cidadãos por outro lado está a haver está a haver uma crítica que também é muito assentável no sentido em que no sentido em que pronto estar-se a gozar com o povo numa situação em que se está neste momento em que as pessoas estão com como já estivamos a falar durante o dia que as pessoas estão em stress por estar tanto tempo fechadas e também pronto é uma situação que se torna que se torna que é que é que é chato que começa a deixar as pessoas cansadas e por vezes em desespero opa pronto como estou aqui a mostrar a notícia eu sei que a notícia tem tem o seu quê de 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 cómico mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo de trágico e porquê porque estamos a falar de uma notícia como podem ver aqui na imagem isto do twitter do sistema de policiamento britânico por exemplo isto tudo começou por causa de um acidente numa numa estrada britânica devido a um inseto como podem ver aqui na imagem em baixo um inseto de larga escala entrou dentro de um veículo e o e o condutor acabou tendo um acidente eu estava pronto eu estava mais ou menos 10 miles 10 milhas estão mais ou menos para volta de 16 km e isto em milhas em milhas terrestres porque ele tinha porque tinha decidido ir a passear o cão com mais com mais 3 amigos dentro do com mais 3 amigos dentro do dentro do veículo pá pronto realmente em vez de andarmos a 6 quilômetros para ir passear o cão se calhar podemos o passear na rua durante 5 ou 10 minutos o cão não vai se sentir triste por isso o cão quer estar com o dono e acima de tudo poder ir dar-me a volta e fazer as suas necessidades e nos dias apanhar um bocado de ar fresco porque uma pessoa pode sair à rua de certeza que vou apanhar ar fresco e ainda hoje se ir à rua e pedir tal lixo fora podem ter certeza ar fresco é o que não falta neste momento pelo menos a natureza está a recuperar à conta disto o que é uma coisa que nós no futuro vamos todos ganhar com isso pelo menos com ar puro e portanto André agora pronto passando outra vez para a nossa imagem André é verdade que isto poderá ser um ato de sensibilização isto é quase um ato de comédia negra porque é um ato de sensibilização dentro de uma situação hiperbólica com uma tentativa de eufemizar assim também a questão em si da polícia de eufemizar aquilo que estão a fazer mas que não deixa de ser um envergonhamento público neste caso de quem cometeu a contraordenação mas não deixa de ser um envergonhamento público das pessoas em questão não é? como é que podemos abordar isto? eu eu não sei quem é que está a ser mais esperado a sério eu não sei quem é que está a ser mais esperado se é se é o artista que foi à rua passear o cão com três amigos e com um acidente de cão se há a polícia britânica a pôr a pôr fotozinhas no no twitter no instagram ou não quero que seja de um gajo que teve um acidente porque foi a passear o cão não sei o que é que está a ser mais estúpido ou seja parece que mais nada para fazer na vida parece que nada para fazer na vida ah este gajo é um idiota ele é um idiota ele é um idiota veio à rua ele é um acidente mas por acaso não morreu e queria ver eu queria ver era só da paz que não morreu porque o sentido de não morreram mesmo pois só que a questão eu ponho aqui esta questão em cima que ainda há pouco estivemos a falar no que toca as forças da autoridade estar a ser dado mais autoridade do que se para mais autoridade para controlar aquilo que é o estado do povo e o controle sobre o povo do que do que por vez deveria ser feito para não corrermos o risco de haver um abuso de autoridade aqui também não podemos ver a situação como um abuso de autoridade ou será que isto poderá ter alguma ainda mais informativa não sei primeiro há que ver há duas coisas diferentes há uma coisa há uma diferença entre teres mais autoridade e outra coisa é seres autoritários são duas coisas diferentes sim, claro exatamente teres mais autoridade é uma coisa ser autoritário é outra completamente diferente porque depois aqui a questão é onde é que está a legitimidade da PSB não, neste caso da 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 segurança pública britânica onde é que está a legitimidade dele para colocar fotografias eles colocarem porque eles são uma autoridade são representantes do país eles estão diretamente ligados ao Estado do país e eles têm obrigações eles têm obrigações principalmente obrigações cívicas e sociais e isto aqui podem abordar outros caminhos que são podem ser caminhos um bocadito obtusos meio então é preciso ir aqui um bocadito com pincers que eu achei piada não tem graça tem graça acho até graça isso agora esta piada não é o acidente em si mas o que é que causa um acidente numa altura de quarentena um inseto relativamente grande e tu pensas é pá o gajo teve um azar não há para tear os amigos e o cão ah então pronto fui bem feita tem assim alguma piada eu disse que era para ficares em casa e disse que era para ficares em casa e acabaste de não ficar mas pronto mas por outro lado leva àquela coisa que é leva àquela coisa que é se as autoridades querem dar um exemplo se querem mesmo dar um exemplo acho que é prevenir este tipo de situação e não expor as situações olha o que é que acontece quando o exato avula este teve um acidente porque forou a quarentena teve um acidente de carro então vamos por aqui umas fotografias que é para todas nos ver se calhar era mamim eu enquanto britânico isto é mais eu sei que isto não se pode fazer eu sou contra que se faça isso mas eu só vou dar um exemplo se calhar era mais interessante a mim colocar assim a fotografia das pessoas que tiveram testes positivos era para eu ficar a saber quem são as pessoas para perificá-las mesmo tendo em quarentena ou não estás a perceber? e eu sei que isto não se pode fazer eu sei que isto não se pode fazer não se pode divulgar a entidade de uma pessoa só porque ela tem uma doença obviamente claro claro mas se nós fossemos a comparar a informação era mais interessante aos cidadãos saberem quem é que tem o vírus do que o gajo que teve um acidente de passear o cão acidente há todos os dias com ou sem covid exatamente com ou sem mas pronto eu percebo eu percebo pode ser uma forma de atenuar a situação mas acaba por não ser assim tanto para atenuar porque eles chamam covid idiot pois covid são os covid idios exatamente estás a perceber? eu acho que é o título é os covid idios exatamente a própria a própria polícia está a chamar idiotas aos cidadãos que saem de casa e que foram a quarentena exato é verdade são idiotas idiotas não são parco idiotas é um tipo que tem ideias pois é que é um idiota tem ideias exato parvo é só parvo parvo é só parvo parvo é só parvo ou a parvo ou a ministra da cultura é esforço mas isto realmente é xírio Portugal tem que ter uns ministros da cultura espetaculares olha agora estou a lembrar eu vou só fazer um parêntese em relação a isto estou aqui a me lembrar nós tivemos um ministro da cultura se não tu e eu não vou jurar se fui Bach se fui Chopin mas eu disse que gostava muito das composições acho que era de Chopin gosto muito das composições de Chopin principalmente para violino portanto só composto para piano mas pronto isto é o tipo que a gente tem ministro da cultura que a gente tem uma coisa coisa poderosa e pá eu digo-te uma coisa e a senhora ministra que nos perdoou Mazada realmente vai chegar ao final vamos chegar ao final deste programa e ela vai ter as orelhas que vai dar para passar um bife e fritar uns ovos nas orelhas da senhora não está mal não se deixe a comunidade não dá para comer só para conversa mas sim continuando continua o teu racismo mas isto sim isto pode dizer isto pode dizer eu não sei se é se é propriamente a melhor a minou postura eu compreendo o que é que eles querem dizer olha vocês saem de casa não furem em quarentena olha o que é que aconteceu a isto depois tu vais ler o resto da notícia que covid mas porquê o que é que o gajo é um idiota do covid porque forou a quarentena as vezes eu fico estrelassado eu estou a pensar mas o que é que eu este gajo eu não estou a perceber não existe propriamente uma relação entre uma coisa e outra é que não existe tu podes ir a um supermercado podes ir a um supermercado ter covid-19 na altura da pandemia podes ir a um supermercado ter lá alguém que está afetado e tu apanhares sem querer sim exato exatamente e o facto eu estou no entanto para toda a pandemia porque é que porquê que os supermercados não põem covid e a ideia se tu vai a gente entrar com os carrinhos todos bem não era também era giro pois exato exato isto agora isto agora isto agora sabes como é que é isto agora não me leve a mal isto que eu vou dizer não me leve a mal isto que eu vou dizer espera bem não leve a mal percebam que isto é um bocadito de piada mas também é um bocadito de verdade um bocadito de piada mas também é um bocadito de verdade espera bem ninguém se ofende atenção ninguém se ofende mas tem que fazer estas preparações todas porque eu vou fazer um bocadito tarde de corte uma coisa é que eu já estou farto já estou mesmo farto com o ouvido são os heróis que estão na linha da frente mas quem é que é herói? quem? isso que eu não estou a perceber agora são heróis quer dizer quando não há covid-19 não são heróis são pessoas normais agora há covid-19 já há heróis e tratados abaixo de cão ah, meus amigos muitas das vezes tratados abaixo de cão exatamente é só o abrigo isto faz-me lembrar isto faz-me lembrar o que Portugal o Portugal dos Adunos que só existem sem abrigos no Natal exato exatamente ou no Natal é que existem sem abrigos ou no Natal fala que vêm as instituições que é para opa, não as pessoas tinham de ter uma consciência um bocadinho de melhorzita e pensar as autoridades mal-patriquia até a GNR pessoal médico das duas uma os são heróis o ano todo porque é o trabalho deles e o trabalho deles a salvar a vida e pôr as coisas na ordem no caso fazer com que as leis se cumpram no caso as autoridades fazer o melhor e salvar a vida no caso dos oficiários são heróis o ano todo e têm que ser tratados como tal ou então nunca são heróis quer dizer nós só nos lembramos que eles existem porque existe uma grande pandemia não é isto para mim não faz sentido acho que as pessoas e isto mais uma vez reflete aquilo que é o nosso país e isto fazendo o paralelo com o tema que estávamos a falar do tweet da polícia da polícia britânica porque é porque provavelmente não levam a coisa muito a sério estás a perceber vamos fazer aqui olha vê o que é que aconteceu a este que teve a quarentena estes polícias é que são heróis estes polícias é que estão a nos esperar eles estão a trazer para fora para a comunidade para as redes sociais para toda a gente ver o que é que pode acontecer não faz sentido se calhar um polícia devia pôr uma fotografia a teu próprio olha passado 12 horas de turno não tivemos isto não tivemos aquilo auto-comovesse auto-comovesse o bem-estar das pessoas nesse sentido talvez os médicos isto aconteceu na Itália eles próprios a postarem fotografias deles próprios eles não se puderam a postar pessoas que estavam mortas pois exatamente pessoas que estavam internadas ou não sei o que não eles mostraram eles mostraram o esforço deles turnos de 12 24 horas então sempre lá estamos na guerra e esses aí sim é o que eles fazem normalmente na vida deles fazem turnos de 12 horas as pessoas aqui infelizmente em Portugal só se lembram desse desse tipo de funcionário vamos dizer assim esse tipo de trabalhador nos momentos mais difíceis agora até até os recositores de supermercado são heróis o amigo é o trabalho deles é o trabalho deles ou se calhar no Natal vai a mais que agora pois os homens do lixo são heróis não são é mentira não são não são porque eles próprios vão contra eles próprios ele é suposto a usar em máscaras ele é suposto a usar em máscaras no dia a dia no trabalho deles e não o usam e agora com o Covid-19 continuam a não usar pois exato são heróis é isso que eu não quero perceber ou são heróis sempre e a sociedade tem que se lembrar disto porque são sempre heróis porque fazem este trabalho sempre é um trabalho que é necessário fazer e tem que estar sempre constantemente a fazer ou então nunca são mas que isto é bom que é para as pessoas começarem a meter a mão na consciência e se se lembrarem desses heróis que eles chamam heróis agora lembrarem-se deles é o longo do ano todo exato é o longo do ano todo não é só quando no momento de crise ah temos aqui heróis não porque tu faz os hospitais do Algaro um período de verão aquilo é o caldo eu sei porque eu conheço médicos que olharam lá os gás dizem não pá aquilo é o caos essas pessoas que se lembrem que esses heróis estão lá o ano todo não tão só quando aparece a gripezinha aqui neste caso é o Covid-19 há uns anos atrás fui a gripezinha de não sei das que antes isto é uma gripe a sério isto é uma coisa a sério há uns anos atrás fui o H1 anil há dois ou há três anos fui surto de gripe que apareceu em Portugal não sei o que esse aí eles já eram heróis quer dizer e agora e o resto do ano não sei ah eles são heróis sempre eles são sempre ou não são e aí e aí que o que transportando esta ideia para esses senhores que não há por fotografias olha o que aconteceu isto eles que pensem que há pessoas eventualmente pensam como eu que eles são heróis todos os dias porque fazem o trabalho deles todos os dias exatamente mas isso não lhes dá o direito de usar das pessoas nem do infortunio e dos outros está a ver porque no fim de contas quem lhes paga somos nós descontamos nós temos que lhes pagar ou seja nós descontamos para o governo lhe pagar para nós termos um país em ordem exatamente para perceber eles são heróis ao cumprir ou cumprir as tarefas deles de forma bem bem feita e é isso que estou a dizer eu compreendo o que é que vamos ver a piada que houve agora aqui que aconteceu só não acho que seja o mais certo compreendo a piadinha ok tem a sua graça mas não não devia ter sido feito ou pelo menos este tipo de situação devia ser abordado eu também acho que devia ser abordado mas não abordado desta forma porque eu considero que o envergonhamento público destas situações não é nem é o ideal pronto e vai lá que não se chegou ao ponto como o André Gê até teve a referar de chegar de tipo tirar as fotografias às pessoas porque senão aí até que seria mesmo algo para já vai contra a lei e depois seria muito seria muito indelicado da parte destes profissionais a fazerem algo desse género e pronto muito bem mas nesse caso nesse caso da foto até podiam ter feito uma coisa melhor a sério honestamente podiam ter feito tomar COVID porque já não me lembro muito bem o que é que está escrito lá no só cá a ver porque está escrito mesmo na notícia total isso é que é que com COVID isso eu lembro e encourage people pylons é só para aqui a certeza para ver ok seria mais interessante terem colocado isto de outra forma seria mais interessante podiam apenas colocar se não tivesse forado a quarentena pedia-te ir e fitar isto pois exato e aí não estava a ofender ninguém estavam a mandar a piada na mesma para se dizer de uma forma macho que ele era didática quer dizer pá porque há coisas que acontecem se não tivesse forado a quarentena não tinha ter acontecido isto pois exato não precisava passear o cão a 10 minutos de existência há uma coisa mais didática não é fisiológica didática para que as pessoas compreendam seja instrutivo para as pessoas estou aqui numa fase completamente do caos e ainda toda agente nervosa compreendo que acho que era fazer uma espiada mas estamos ainda autorizados como esta talvez eu já dou barato a tudo depois da ministra da cultura ter feito o peito falar nisso acho que o concerto está quase a começar opa então temos que nos preparar uma tarde para irmos começar a ver o concerto mas não nos podemos esquecer que este programa vai passar indiferido na terça-feira portanto como nós estamos a gravar um dia mais cedo se calhar já vamos ver o concerto fora de horas ah não vemos depois se calhar no memória ou coisa que o valha ou na internet eles têm os sítios da internet onde podemos depois ir a ver se calhar em vez de estarem já tomando aquela olha pessoal em vez de estarem encher em vez de estarem de ir à internet irem ao Pornhub irem a ver depois os concertos online os concertos patrocinados para o Ministério da Cultura porque capaz tem mais que aparecem mais didáticos certamente bem e com isto Sr. André não sei se quer deixar mais alguma nota final para o nosso programador se há alguma coisa mais que queira dizer não acho já para já e para os temas que falamos hoje acho que são todos bem tratadinhos a Ministra da Saúde foi muito bem tratadinha a da Saúde sim a da Saúde também foi bem tratadinha e a da Cultura também por isso acho que para já para já vamos aguardar mais uma semana para ser politicamente incorreto outra vez exatamente agora e com isso pronto espero que tenham gostado como sempre nós pedimos que deixem as vossas perguntas deixem os vossos comentários sejam politicamente incorretos também que a gente não vai levar a mal não há de ser por aí mas deixem os vossos comentários e vai as questões e nós tentaremos até mesmo ao longo da semana responder aquilo que for possível o que não for possível também estaremos cá se o correr bem na próxima semana na próxima terça-feira estaremos cá novamente para vos responder as vossas questões e para abordarmos os assuntos que esta semana proporcionou pronto e quero-vos só também convidar para daqui a um pouco também assistir ao nosso podcast desportivo ao Talking Football ao Soccer que vai passar depois daqui a poucas horas a poucas horas estamos a falar que vai passar daqui a pouco tempo e que pronto para quem quer assistir a uma mais ou menos uma hora de conversa desportiva sobre coincidência no futebol estejam à vontade para se juntarem a nós também vamos estar a falar em inglês já é a única diferença a conversa que temos lá em inglês visto que estamos a dar continuidade a um programa que já vinha de outros tempos que já vinha há dois anos para cá então está a ter a sua continuidade e vai continuar a ter a sua continuidade sempre na língua inglesa e pronto sr. Andréa uma vez mais muito obrigado por ter participado por ter participado neste programa e neste caso no primaríssimo programa do Politicamente Incorreto e pronto sou o Nacional Medi e vamos estar aqui na próxima semana para conversar com vocês mais um pouco espero que tenham gostado e até lá e aí A CIDADE NO BRASIL